22 de julho de 2018, Guarapuava, Paraná. A partir daquele dia de inverno, o Brasil passaria a conhecer o casal Tatiana Spitzner e Luiz Felipe Manvailo. Com registros nas mídias sociais, com fotos de felicidade e de contos de fadas, as imagens das câmeras nos elevadores da truculência de Luiz não combinavam com a aura de príncipe encantado que o Instagram insistia em manter viva. Tatiana virou o símbolo da luta contra o feminicídio. Luiz se tornou o protótipo do feminicida, sempre desenhado como alguém fechado, sem amigos e distante da família. Mas será que ele era tão pouco amado assim? Confira quem era e é Luiz Felipe Manvailo pela voz da pessoa que o conhece há mais tempo nesta vida e com quem converso agora, com a mãe de Luiz, dona Rita Manvailo. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Fala Lu, ele está aqui falando. Oi Rita, tudo bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Beto. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, está tudo ok para mim. Para você está bom ou, Saulo? Está. E o volume está bom? Está. Para você está bom? Ah, está bom. Eles só estão para me dar ok aqui, porque eles estão arrumando a imagem. A gente já conversa. Mas, para mim, é um dia de muita vitória poder estar conversando com você, Beto. Obrigado, Rita. Imagina, eu sempre estou aberto para conversar com todo mundo. Acho que é importante a gente poder ouvir todo mundo. É, e eu gosto muito da maneira que você conduz o teu programa. Obrigado. Eu acho que ele tem toda a diferença. Você, como roteirista, diretor, eu acho que faz toda a diferença. Muito obrigado. Eu acompanho o teu trabalho há muito tempo. Logicamente, principalmente por precisar... Por estar dentro dessa história toda, imagina. É, mas acompanho alguns casos. De vez em quando, eu fico um pouco longe também, porque a cabeça... Lógico. Fica poluída, né? Só que eu demorei um tempo, Beto, para poder entrar em contato, porque eu já fiz uma outra entrevista num canal aberto. E daí fazem edição, soltaram duas, três frases, eu me senti traída, uma boba. E daí eu falei, não, não vou mais participar disso, para dar ibope, para não mostrarem nada. E agora, Beto, eu sou bem sincera, eu estou cansada de ouvir tanta mentira. Você vai esperar um pouquinho aqui, eu vou começar a gravar daqui a pouco. Já está gravando? Já? Então tá, ok, já vou começar então aqui. Eu só vou aqui e a gente já começa. Dois minutos, um, dois, três. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue construir esse canal, que é sempre tão... Estou percebendo que é tão importante, eu não faz ideia que é ser assim, eu fico muito feliz que vocês estejam vendo todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui dessa maneira. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo, todo mundo tem seus perrengues, mas vem comigo até o final, que assim você já nos ajuda a fazer o crime aciar aqui, inclusive agora na entrevista com a dona Rita Manweiler, a mãe de Luiz Felipe Manweiler. O segundo nome, às vezes, eu erro. É a mãe do Luiz Felipe Manweiler, que é o caso, o Tatiana Spitzner, tão iconicamente conhecido no Brasil como um caso de grande repercussão nacional até internacional por conta do feminicídio, foi um dos primeiros grandes casos unindo essa nova forma de se falar, que é o feminicídio. Dona Rita, muito obrigado pela oportunidade de conversar com a senhora. espero que aqui as pessoas permitam se ouvir também, ouvir a senhora antes de... Porque é uma mãe, todas as mães, eu sempre digo que a mãe da vítima e a mãe do autor sofrem, porque mãe é mãe e mãe... Nenhuma mãe criou um filho ou uma filha para ser vítima ou autor de nada, ainda mais pessoas que estão estudadas e tudo mais. Então, sinta-se à vontade para a gente conversar, a senhora estava me falando até que tinha feito, só tinha dado uma entrevista antes e não se sentiu à vontade, é isso? Sim, eu fiz uma entrevista num canal aberto e foi uma hora de entrevista e que daí houve uma edição e que apareceram duas, três frases minhas que não tinham nada a ver com nada e sempre a grande mídia focando no elevador, no elevador, no elevador e a minha fala ficou inútil, eu me senti enganada. E daí eu prometi, eu falei, não vou mais ficar dando ibope, falando coisas que depois não vão editar. Mas assistindo o teu programa, que eu acompanho sempre o teu programa, faz muito tempo, eu notei, sabe, Beto? Eu achei que essas conversas, elas iriam um pouco acabar isso tudo, sabe? Mas pelo contrário, elas continuam e sinto muito o que eu vou falar, mas elas continuam na base da mentira. E daí eu já escutei, inclusive, no seu programa, uma pessoa falando que é muito normal os familiares do réu quererem colocar a culpa na vítima. Então, em primeiro ponto, eu deixo bem claro que não é a minha intenção essa. Tanto menos quanto macular a memória da Tatiana. Eu irei mencionar o nome dela por várias vezes, mas creia que é com todo o respeito que farei isso. Mas terei que eu, em alguns momentos... Não, sim, é impossível. A senhora está aqui, a senhora só está me dando entrevista, porque o seu filho é apontado como autor da morte da Tatiana. Então, é impossível a senhora não... Eu vou falar o nome dela, é natural, faz parte. Mas para a gente chegar na Tatiana, existiu antes um Luiz Felipe Manweiler, sem Tatiana. Eu queria conhecer um pouco o seu filho. Como era o seu filho desde a infância? Como é que ele cresceu? Como é o Luiz Felipe Manweiler aos olhos da mãe dele? Então, eu de maneira reduzida, Beto, até esse ponto eu falei na outra entrevista e vi que não surtiu muito efeito, tipo assim, a mãe só está falando coisa boa do filho, a mãe nunca vai falar a verdade, né? Mas o que eu vou falar aqui é a verdade. Eu casei em 1975, o meu marido era natural de Ponta Porã e nós mudamos para Ponta Porã, perto da família dele. Tive meus três filhos em Curitiba e eles passaram a infância em Ponta Porã, junto com os avós paternos, tios, tias, sobrinhos, todo mundo. Como eles sempre falam, a família deles é uma família muito unida, muito unida, muito unida. A minha também era muito unida, tinha aniversário, tinha aniversário de um ano, batizado, casamento e etc. Na adolescência deles, nós mudamos para Campo Grande. Eles passaram a adolescência em Campo Grande. Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. É, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Ali, Beto, eles passaram a adolescência deles. Normal, no colégio, mãe que leva no colégio, traz, leva no inglês, leva no taekwondo, leva no futebol, leva no balé, normal. Foram crianças, Beto, que nunca me deram um trabalho, nem em colégio, em lugar nenhum. Praticavam esportes. Uma vida familiar normal. Eu morava longe da minha família. Eu era a única que morava longe da minha família. Uma família de sete irmãos. Onde era aquela família curitibana mesmo. Todo domingo, todos tinham que ir para a casa da avó. Era obrigatório. Era uma obrigação. Ir para a casa dos avós. A minha mãe vinha sempre em julho para Campo Grande nos visitar. E nós íamos sempre em dezembro. Passávamos dois meses hospedados no apartamento da minha mãe. Todo mundo junto. Naquele tempo, quem ainda punha colchão na sala. Ninguém precisava de sunite. Era tudo amontoado. E ali eles passaram a adolescência deles. Já com amigos, já indo em festa, com os primos. Nada que eu pudesse falar ao contrário. Não era uma família margarina. Era uma família normal. Nenhuma família é uma família margarina. É uma família normal. Daí chegou a época... Eles estavam em Campo Grande. Chegou a época do vestibular. Meu filho mais velho foi fazer em Curitiba o vestibular. Passou. E daí ele ficou morando com meus pais. Depois chegou a vez... Dois anos depois, chegou a vez da minha filha mais nova. Fazer o vestibular. Daí nós compramos um apartamento. E morávamos dois irmãos juntos. Nós sempre indo para lá. E eles passando as férias em Campo Grande. O Luiz Felipe ainda estava conosco em Campo Grande. Ele é mais novo, é isso? Mais novo. Ele estudando, fazendo taekwondo, tocava música, ele adora música, guitarra, tinha amigos, ia em festas normal. Daí ele fez o vestibular, também passou, foi morar em Curitiba. Os três irmãos moravam juntos em Curitiba. Eu nunca tive uma reclamação, nunca, 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 nada. Nenhuma briga, nem problema de condomínio, nem... Mas eram jovens que namoravam, que saíam, que iam em festa, que iam em bar, que bebiam. Ou seja, pessoas normais. Ou seja, pessoas normais. Normais. Quer dizer, eu nunca tive nenhuma reclamação durante todo esse ano. E nós sempre presente, muito presente na vida deles. Presente que eu digo assim, telefonando, passando mensagem. Quando nós podíamos, nós estávamos em Curitiba, eles iam para Campo Grande. Tudo normal. Passando esse tempo, meu filho, ele se formou. Ele foi morar nos Estados Unidos, ficou um tempo nos Estados Unidos. A minha filha, mais tarde, ela se formou. Já foi trabalhar fora do Brasil. E daí o Luiz Felipe ficou sozinho nesse apartamento. Terminando os estudos dele, ele já emendou o mestrado. Já tinha tudo arrumado, que ele iria fazer o doutorado na Alemanha. E já estava fazendo curso de alemão. Fez cinco anos de curso de alemão. Continuava com a atividade física dele. Continuava com a música dele, que ele tocava guitarra, violão. Tinha amigos. Ia em festa. Tinha namorada. Tudo na santa paz. Então, esse pedaço da nossa vida, isso que eu digo, eu nunca tive problema com nossos filhos. Então, nesse período todo da vida, ele foi um rapaz absolutamente comum. Muito bonito. As pessoas ficam bravas, que eu falo que ele é muito bonito. Mas ele é muito bonito, gente, o que eu vou fazer? Ele é um homem muito bonito. E o que devia chamar muito a atenção, inclusive, até dele mesmo, para o próprio espelho. E para quem ele queria atrair, que eram essas moças que também não eram... A Tatiana é lindíssima também. Como que a Tatiana... A Tatiana vai entrar nesse período? Como que a Tatiana entra nessa história? Que ano que é, mais ou menos? Como que ele... O que ele fala dela logo no início? Como vocês conhecem? É... Eu estava morando com o Luiz Felipe, né? O meu filho e o outro viajando. A minha filha estava com residência... Tinha firmado residência em Dubai. Eu estava sozinha com o Luiz Felipe. Daí, o Felipe um dia chegou para mim e falou... Mãe, eu conheci uma moça e eu quero te apresentar, porque ela é minha namorada. Era comum ele apresentar namoradas ou isso foi muito fora do comum? Não, porque ele teve antes uma namorada, que ele namorou sete anos. Ah, tá. E ele era muito novo também, né? É, e ele não tinha... Não era assim de ficar trocando de namorada. Daí, ele falou, você faz um almoço, mãe, para receber a Tatiana? Eu falei, faço. Daí, eu fiz o almoço e ele me apresentou a Tatiana. Já de cara, né? Uma pessoa simples, fácil de lidar, de boa conversa. Não é aquelas pessoas que você precisa pensar o que vai falar, sabe? Conversava de tudo, simpática, lindíssima. Me encantei, lógico, no início já, com a beleza dela, com a conversa dela. Houve o almoço, ficaram um tempo e foram para a casa da irmã dela. A irmã dela tinha um apartamento em Curitiba, onde ela estudava. Então, o Luiz Felipe e a Tatiana, eles iam me visitar. Mas eles não iam passar o dia, eu e eles, fazendo crochê, né? Eles iam para a casa da irmã. Mas ele morava com vocês, ele morava com você. Só que nessa época, ele começou a ir para Guarapuava sexta-feira e voltava segunda. Daí, às vezes, passava uma semana lá. Às vezes, começou a ir mais para lá do que aqui. Daí, passou. Fiquei encantada. Nossa, fiquei feliz da vida, de ver a felicidade do Luiz Felipe, de ver aquela moça tão linda, com todos os predicados, né? Só uma pergunta. A ex-namorada do Luiz Felipe, aconteceu algum problema? Ela alguma vez... Eles terminam porque terminaram, é isso? Terminaram porque terminaram e não teve problema nenhum. Depois de tudo que aconteceu com a Tatiana, essa ex-namorada não chegou falando, ah, o Luiz, uma vez, fez isso, nada? Não, não. Tá, então tá, porque é só para saber. Daí, o Luiz Felipe, passado um tempo, ele falou, mãe, a mãe da Tatiana vai estar aqui nesse final de semana, vamos combinar um almoço num restaurante para você conhecê-la? Eu falei, tudo bem, eles escolheram o restaurante, fui eu, a Tati, o Luiz Felipe e a mãe dela. Uma pessoa social, uma pessoa simpática, mas uma pessoa mais reservada. Não tivemos grandes conversas, foi um encontro rápido, um almoço social. Daí, a mãe dela foi para o apartamento da filha, que morava aqui, a Tati e o Luiz Felipe me trouxeram para casa, ficaram comigo um pouco, e foram lá com a irmã dela, com a mãe dela. Isso era uma coisa normal. Daí, uma outra vez, o Luiz Felipe falou assim, mãe, eu vou para Guaracuava hoje e vou voltar hoje mesmo. Você não quer ir comigo para você conhecer o pai da Tati? Eu falei, vou. Daí fui, almoçamos numa churrascaria, o pai da Tati, a mãe, tinha acho que o irmão dele, a filhada dele, algumas pessoas. Nos conhecemos, passei um pouco de tempo com a Tati, ela foi me mostrar o escritório que ela tinha antigo, que não era com o pai dela. Daí, fizemos um lanche numa confeitaria, e daí, eu vim embora. E continua a mesma coisa, o Luiz Felipe sempre mais para lá do que em Curitiba. Daí, ele falou assim, mãe, eu vou noivar com a Tatiana. Eu falei, Felipe, do céu! Quanto tempo? Quanto tempo entre aquele dia... Foi muito rápido, não é? Foi muito rápido. Ele anunciou isso para mim, e daí falou assim, mãe, nós vamos noivar dia 15 de novembro de 2013, que era um feriado, que pegava a proclamação da República. É, da República. É. Daí, eu falei, mas Felipe, como é que você vai noivar? Você não vai para a Alemanha? Ele falou, mãe, eu vou noivar com ela, eu vou pedir ela em casamento. Já conversei com o pai dele, com o pai dela. Eles que conversou com o pai dela. E daí, estava eu e meu filho mais velho em Curitiba. Nós fomos para o noivado. O noivado foi numa... É como se fosse uma casa de campo, eles chamam de alagado. É um condomínio de casas que fica uma hora e pouco de Guaracuava, e lá seria o noivado. Estava o Luiz Felipe, a Tatiane, o pai, a mãe, a irmã da Tatiane, o meu filho e a namorada do meu filho. Eram as pessoas que estavam lá. Teve uma janta, teve bolo, teve champanhe, teve pedido de noivado, de casamento. só... Olha, Beto, só alegria, mas só felicidade dentro desse meu coração. É porque me falaram que vocês não estavam. Imagine, Beto, é isso que eu digo, entende? Creia no que eu estou falando. Você tem fotos desse momento? Beto, não. Não, Beto, porque eles tiravam as fotos, eu não sou ligada em celular de jeito nenhum, eles tiravam as fotos e essas fotos ficaram com eles. Entendi, tá. Sabe? Mas também não era assim, a Tati gostava muito de tirar foto, sabe? Mas o Luiz Felipe não era também de ficar tirando foto, mas teve foto desse momento, mas eu não as tenho. Depois desse... O que falaram não foi do noivado, o noivado... Foi do casamento. Eles mencionaram do casamento. Realmente. O Luiz Felipe me telefona lá de Guarapuava. Ele já estava morando lá? Ele já estava por lá e não voltava mais? É, era bem dizer, morando, né? Porque ele ficava semana, vinha uns dias, fazia os compromissos dele, porque ele tinha que preparar a papelada da viagem, ele tinha que ver a roupa dele. Ele vinha, mas ele ficava mais lá do que aqui. Daí ele falou assim, mãe, não se assuste, mãe. Mas eu vou casar com a Tati dia 3 de dezembro de 2013. Ou seja, 15 de novembro ele noivou. Isso. 15 dias depois, 18 dias depois, ele estava casando. Casando. Eu falei, Felipe, você não vai para a Alemanha? Ele falou, mãe, é justamente por isso. Ele estava indo para a Alemanha fazer o procurado com bolsa de estudo. Ele só poderia levar a Tatiana se fosse casada. E ele queria casar, queria, gostava dela, amava ela, e ela também queria ir. E eu pedi para ele, eu falei, mas Felipe, não é melhor você ir sozinho antes, depois vocês voltam, casa, depois... Não, mãe. Nós queremos assim, decidimos assim, eu só estou telefonando para pedir a tua bênção, e vai ser assim. A família da Tati já concordou também, nós não vamos fazer festa, vamos só no católico casar. Eu falei, tá bom. Daí antes, daí eles casaram lá, antes de eles viajarem, o meu filho mais velho falou assim, mãe, vamos fazer uma despedida deles, que a família dela estava aqui em Curitiba, vamos fazer uma despedida deles. A minha filha não estava aqui. Ou seja, só uma coisa, você realmente não foi ao casamento dele? Não, eu não fui ao casamento dele, e nem a família dela foi. Foram só os dois? Só os dois. E devia ter uma testemunha, que eu não sei o que era. Ah, sim, porque tem uma amiga, uma prima, alguma coisa assim deles. É. Mas isso... O homem sempre foi impulsivo assim? Ou ele se torna impulsivo com a Tatiana? Não, não é impulsividade esse gesto dele. Era praticidade? É praticidade, é a vida, entende, Beto? Eu não vejo isso como impulsividade. Ele, inclusive, me telefona para me explicar a situação, para pedir a minha bênção. Entende? Não é... Os meus filhos, eu sempre criei meus filhos e muito independentes. Sabe? Meus filhos sempre moraram muito tempo longe. Tempo que eu digo, eles moraram no exterior muito tempo. Então, havia comunicação, mas não é aquela coisa, ai, meu Deus, que saudades, meu filho volta, pelo amor de Deus. Você criou filhos para o mundo, é isso? Isso, Beto. Isso. E, para mim, se eu não falar uma semana com o filho meu, existe algum motivo. Ou ele está trabalhando, ou ele não está trabalhando. Não, entendi. Não, você falar todo dia não diz que é amor, e você não se falar todo dia não diz que não é amor. É só porque, assim, eu só estou tentando entender se é da natureza. O Luiz Felipe tinha quantos anos naquele... 27 e 28. Tá, já era um grande homem, 27 e 28 é um homem. É que eu digo assim, porque, por mais que não... Essas paixões avassaladoras, a gente vai passando pelo tempo... Porque foi muito rápido. No dia 15 de novembro, ele noiva. No dia... 3 de dezembro, ele casa, ele já até sabia a data que iam casar. Ah, já sabiam, já estava... É uma questão mais assim, eu entendo que você fala que é praticidade, mas tem um quê aí, muito... está tudo muito rápido. Eu quero entender se essa aceleração, esse acelerador foi pisado por ele, por ela ou pelos dois? Talvez pelos dois. Que queriam... Porque em questão de meses, eles iam mudar... Ela, inclusive, ia mudar de país, sendo que ela nem sabia. É. Sabe? Inclusive, vamos dizer, a faculdade que o Luiz Felipe escolheu, ele foi a vida inteira, sozinho nessa faculdade. O curso de... Eu ficava sabendo depois. Mãe, já estou fazendo curso de alemão. Mãe, eu vou fazer o mestrado. Eles tinham uma vida independente que eles me informavam. Eu participava. Mas eu não ia buscar o boletim todo mês. Entendi. Eles tinham uma vida bem independente. Tá. Achei legal isso? Não. Não achei legal. mas se eles... Dois adultos resolvem uma coisa que querem e eu adorando a Tatiane vendo o brilho nos olhos do meu filho. Olha, Beto, quando chega uma hora você tem que largar o filho, né? Eu não cheguei pra ele e falei, ah, cuidado, você não conhece. São coisas da vida, né? Ele te liga porque é você a mãe. A Tatiane te liga pra falar Oi, Dona Rita, Oi, minha sogra. Agora nós vamos casar. Desculpa, eu não fiz nada. Ela te liga ou nada? Não, ela não me liga. Nós nos comunicávamos muito, até mais do que com o Felipe, por WhatsApp. Eu e a Tatiane. Vocês tinham grupo de família, aquelas coisas de WhatsApp? Tínhamos grupo de família, sim. Até num dos programas você falou, não entendo, não tinha nem grupo de família. Ah, me falaram que não. Não, tínhamos grupo de família, sim. Tá. Só que o nosso grupo de família, Beto, também difere um pouco dos outros. Porque, não que seja melhor nem pior, eu conheço pessoas que falam o dia inteiro. Mãe, eu vou passar na tua casa que eu vou levar não sei o que. Mãe, você pode ficar com fulano. Não, o nosso grupo de família era, ah, hoje nós vamos fazer um passeio, foi muito legal. Quando que vocês vêm para cá? Ah, hoje o meu filho fez... Entende? Eram coisas assim pontuais, não era aquela coisa diária. Sim, não, entendo, cada família tem o seu ritmo, mas vocês tinham um grupo que, onde a própria Tatiane participava, o Luiz também. Participava, participava, meus filhos participavam. Daí nós fizemos esse jantar para a despedida deles. Num restaurante maravilhoso, Beto, escolhemos o melhor restaurante para nós irmos. Todo mundo feliz. Quem que ia participar? Pai, mãe da Tatiane, a Tatiane, irmã da Tatiane, o meu filho, a namorada, e só. Isso que dia? Isso ainda em dezembro de 2013? Isso ainda em dezembro. Isso ainda em dezembro. Nossa, quanta coisa, esse ano de 2013, tem muita coisa. Mas era só alegria. Não, imagino, mas daí, porque eles iam embora quando? Para a Alemanha. Olha, Beto, eu não sei a data, mas é final de ano. Então, mas foi ainda em 2013, eles iam embora para a Alemanha. Foi em 2013, antes do Natal. Tá, então tudo, olha, caso em dia 3, você já tem essa despedida, deve ser dia 10. foi bem rápido, foi bem rápido. Daí nós fizemos essa despedida, na maior felicidade, eu nesse dia já notei, a mãe dela ficou muito quieta, assim, sentou bem afastada na ponta da mesa, o pai dela estava meio quietão, não foi assim um encontro, sabe, que eu esperava que fosse. Inclusive, para pedir comida, a mãe dela só não queria nada, o pai dela só bebeu água, sabe, assim, nós... Não tinha festejo. Não tinha festejo. E por que a senhora acha? Porque eles deram contra o casamento? Não, alguma coisa do casal ali não estava... então. Talvez eles entenderam, talvez ela não quisesse ir, tivesse com dor de cabeça, sei lá. Eu, a impressão que eu tenho é que foram obrigados, aí, mas não que nada contra nós, porque nós poucos tivemos contato. né? Bem... A senhora conversou com a mãe da Tatiana, assim, nossa, que loucura, esses dois casando desse jeito? Não. Alguma coisa? Ela me passava... Não. Eu tinha o WhatsApp dela, a gente só passava mensagens... Bom dia, práticas. Boa tarde, boa noite, não tinha nada. Daí, foi a ida deles para a Alemanha, que isso foi final do ano, né? Nós já estamos nesse final de ano, faz horas. Em 2013 aconteceu coisa, foram três anos em um. É. Daí nós fomos para o aeroporto, o Felipe estava em Curitiba, arrumando as malas dele, os papéis, a Tatiana estava em Guarapuava, arrumando as coisas dela para a viagem. Veio o pai e a mãe da Tatiana, vieram para Curitiba, nos pegaram em casa, nos deram carona, eu e o Felipe, e para nós irmos para o aeroporto. Fomos para o aeroporto. E a Tatiana estava onde? Estava junto. A Tatiana veio... Ah, acoberam todas as pessoas no carro, estava o pai, a mãe da Tatiana, a senhora, o Luiz Felipe e a Tatiana. Cinco pessoas, tá? Cinco pessoas. Porque eu não dirijo, não tenho carro, então eu fui de carona, né? Fomos para o aeroporto. Conversas normais, ai meu Deus, como é que vai ser e tal, ai que bom, que delícia, não sei o que, meu telefone, aquelas coisas, conversas normais. Chegou no aeroporto, o Luiz Felipe falou para mim, mãe, eu quero embalar a minha bagagem, porque eu acho mais seguro. Eu falei, tá bom, vamos ali embalar. Eu estava com o Luiz Felipe e a Tatiana, o pai e a mãe, estavam um pouquinho mais distantes, porque a Tatiana estava com a mala no chão, ainda abrindo, colocando, tirando, pondo coisa, aquela coisa, né? Eu fui lá para o Luiz Felipe, ele arrumou a mala dele, eu paguei e fomos junto deles. A Tatiana falou, pai, eu também quero embalar a minha mala. Silêncio total. Pai, eu tenho que embalar a minha mala. Silêncio total. Mas por que ela não pegou, foi lá e embalou o Luiz Felipe, eu não fui para o Luiz, ela já estava com o marido dela, ela não podia falar, Luiz, me ajuda aqui, quer embalar? Por que ela foi para o pai? Pois é, é aí que está a coisa. Nós estávamos um pouco mais distantes, estamos chegando a ele, ela já tinha pedido. Daí, o pai dela foi lá e embalou a mala. Eu fiquei quieta na minha, porque em outras situações, Beto, que eu nem quero entrar, eu já tinha notado umas coisas que não combinavam comigo, sabe? Daí, embalou a mala dela, nós fomos todos juntos, ficamos todos juntos, cinco juntos, a mãe dela, na minha frente, na frente do Luiz Felipe, da Tati, falou assim, Luiz Felipe, daqui para frente, a Tatiane, é responsabilidade tua, e não mais nossa. Beto, eu te juro por Deus, eu entendi que o recado era porque ele tinha que pagar a mala dela, sabe, não, sabe, foi tão, não deu para entender, eu achei aquilo assim, muito chocante, eu achei aquilo muito chocante, eu já tinha entendido antigamente, a divisão de contas em almoço, sempre tinham, eu prefiro não entrar nesses. Entendi. Tá, mas estou entendendo, tá. Tá. E o Luiz Felipe respondeu o que para ela, para ela na sua hora? Ficou quieto, e eu também fiquei quieto, porque foi uma coisa impositiva, assim, sabe, uma coisa que você não espera. A Tatiane também ficou? Todo mundo quieto. Mas eu já tinha entendido isso antes, sabe, eu já tinha entendido isso antes, até numa divisão de pizza, sabe, mas prefiro não entrar em detalhes. Mas já entendi, se tem uma pizza, cada um comeu dois, se um comeu três, vai pagar um pouco mais, porque vai comer um pedaço a mais. É, então, é melhor não entrar, porque esses assuntos também não levam a nada. Daí, eles vinham para o Brasil, eles vieram para o Brasil, final de ano, a Tati e o Luiz Felipe. Você vai esperar só um segundo. Ela está muito perto da câmera? Está ok para você? Você conseguiu um pouco, você conseguiu isso, aí fica melhor, mas vai. Eu vi, eu percebi. Aí, o que acontece? Eles foram para a Alemanha. E como foi a volta do carro? Eles te trouxeram para casa, o pai, a mãe da Tatiana? Trouxeram para casa. Como que foi ali? A despedida, antes do carro, a despedida, teve choro. Teve, teve choro. De todos os lados. É, mas eu, Beto, eu te juro, eu não chorei. Não, porque, assim, eu entendo. Eu não chorei, eu estava tão acostumada a levar meus filhos. Não, e talvez, com ele na Alemanha, você fale mais com ele do que com ele morando na tua casa. É, sabe? Não tem essa coisa. Nossa, meus filhos ficaram um tempo, ficavam dois meses, três meses, sem falar para a minha filha. ela trabalhava num navio, depois ela foi comissária da Emirates. Eu não falava com eles assim, mas sempre que possível tinha. Para mim, era muito normal. E eles, os três, sempre amaram viajar. Sempre. Toda a vida, eles estavam viajando, meus filhos. Ao contrário de mim, do meu marido, que nós não gostávamos de viajar. aí, como é que foi a volta no carro? Foi o que que se comenta? Nada, assim, meio em silêncio, que bom, né, que eles vão, que deu tudo certo. Nada. Foi tranquilo. É, foi tranquilo, me deixaram em casa, e foram embora. E foram embora. Daí, eles vinham, o Felipe e a Tatiana, vieram para o primeiro, final de ano, eles vieram para o Brasil. Eles, por mim, eles passavam na minha casa, me cumprimentavam, falavam, contavam, mas era uma visita. Ela estava louca, lógico, imagina, eu também estaria. Ela queria estar em Guarapuava, com a família dela, né, eles queriam procurar o apartamento deles, queriam começar uma nova vida, mas a gente, daí eles vinham para Curitiba, nessas férias, ficavam comigo, mas eram tardes, eram almoços, era esporádico, né, inclusive, eles passaram um Natal conosco, na minha família, meu filho, a minha filha veio, de navirarim com os filhos, eu fiz questão, passaram o Natal conosco. Daí, no ano novo, eles foram para Foz, de Guarapuava, com a família dela. E eles gostavam muito de viajar com a família dela, porque eles eram, os pais dela são mais novos, né, é outra coisa, eu era sozinha, né, então, eles deram sempre viagens muito divertidas, eles faziam viagens assim, de última hora, entende? Vamos viajar amanhã para tal lugar? E daí eles iam, não tinham nem hotel, nem nada, eles só se divertiam. O Felipe adorava essa viagem que eles faziam com eles, né? E daí a Tatiana, então eles vinham no Natal e voltavam. A Tatiana veio uma vez fora dessa época, porque a mãe dela estava doente. Daí o Luiz Felipe me telefonou, explicou a situação, que a mãe da Tati estava doente, que ela iria fazer uma cirurgia, e que eu pudesse dar todo o apoio para a Tatiana e que a Tatiana precisasse aqui em Curitiba. A mãe dela ia ser operada em Curitiba. Eu fiquei, lógico, preocupada, tudo, entrei em contato com a Tati, conversei com a Tati, ela me explicou que podia ser até uma, podia até ser uma suspeita de câncer, que ela ia tirar uns nódulos, tal, vi qual era o hospital que eles iam, eu fui para esse hospital às nove horas da manhã, ainda conversei com a mãe dela que já estava no quarto, já preparada para a cirurgia, conversei com o pai dela, lá tinham os familiares, nós ficamos nesse hospital das nove da manhã até oito horas da noite, quando ela já havia sido operada, já tinha saído de recuperação, e daí a Tati falou, agora a mãe vai ficar em recuperação, vamos embora. eu, como não tinha carro, como já te expliquei, eles me ofereceram uma carona, daí foi a Tati, a irmã da Tati, o namorado da Tati, mais uma funcionária e eu. Era o namorado da Tati? Não. Não, o namorado da irmã da Tati. Ah, tá, tá bom. Desculpe. E daí eles me deixaram em casa. No dia seguinte, telefonei para a Tati, ela falou, Rita, não precisa vir hoje para o hospital, que a mãe já vai receber a alta, graças a Deus, ela está bem, não precisa você vir, porque eu já vou para Guarapuava ficar uns dias com a mãe. Quando ela estava com a mãe em Guarapuava, eu telefonava para ela, ela me explicava que a mãe já estava bem, que ela ia voltar logo para a Alemanha. Não lembro data, não sei que data. Mas a Tatiana, só para entender uma coisa, eles ficaram quanto tempo no total na Alemanha? Três anos. Três anos. Quando a Tatiana veio sozinha, principalmente, ela demonstrou algum desconforto com o Luiz? Beto, nada. Nada. Ela só me contava coisa boa. só me contava coisa boa. E o Luiz também só te contava coisa boa. Tinha fotos? Eu vi umas fotos lindas deles lá na Alemanha. Eles viajaram muito, fizeram viagem por vários países, me mandaram as fotos, feliz, mas nunca contaram, vamos dizer, da vida pessoal deles, nada. Eu que falava com a Tati, falava, Tati, como que você está se sentindo aí? Ah, eu estou bem. Ela me chamava de sogra querida. Ela me chamava, não, sogra amada. Sogra amada. Ela falou, sogra, aqui está tudo bem, os lugares são maravilhosos, ontem o meu Felipe fez uma janta, ontem nós fomos na feirinha de artesanato, não sei do que, que você ia adorar. Nada, Beto. Eu falei, Tati, quanto ao trabalho, você não está sentindo falta, Tati? Ela falou, eu estou sentindo falta sim, mas eu já estou trabalhando online com o meu pai, já estou tranquila. Mas ela foi trabalhar lá também, depois ela consegue um trabalho, não é? Mentira, Beto. Inclusive, eles falam que essa amiga da Alemanha dela dá um depoimento dizendo que o patrão, tem um vídeo, o patrão da Tati viu várias vezes ela com manchas roxas. Ela não tinha patrão. Ela foi por duas vezes num escritório de advocacia internacional para ver como que funcionava. Ela foi uma vez e falou para o Luiz Felipe, não vou nunca mais. Ela não sabia falar uma palavra em alemão e não sabia inglês. Ela falou o que eu vou fazer lá? O Felipe falou, Tati, volta lá, tenta mais uma vez, veja como é que funciona, vai ser um passatempo para você, quem sabe você aprenda alguma coisa. Ela falou eu não vou mais voltar para lá. Ela não teve patrão nenhum, ela não trabalhou nessa fila. Ela foi por duas vezes só nesse escritório. Porque não tem uma carta inclusive juramentada que ele fala que viu com... Mas quem é essa pessoa que mandou isso? É desse escritório? Não, é uma amiga que a Tatiane conheceu lá, casada com um alemão, ela é baiana. Graças a Deus que a Tati, quer dizer, graças a Deus, entre aspas, a Tati conseguiu, fez amizade, não sei de que forma eles se conheceram, daí a Tati pelo menos tinha com quem conversar, porque ela não conversava com ninguém, essa mulher, essa moça era brasileira. Então, qual era a conversa delas? A Tati reclamando do Felipe, que o Felipe era estúpido, que o Felipe não respeitava, que o Felipe não sei o quê, e a conversa dessa mulher com ela era contando os problemas de casado, que o marido tinha uma amante, que ela também ia se separar, que não pode, essas conversas que não levam a lugar nenhum, sabe, Beto? Mas você está me falando que a Tatiana já estava falando que o Luiz era estúpido com ela. É. Por que ele era estúpido com ela? Posso explicar? Pode. Ou seja, ele era. Não, não era, Beto. Ele era, tinha horas que ele era enérgico, porque a Tatiana, ela, eu peço respeito da minha palavra, ela era cansativa. Então, eles chegaram, deixa eu te explicar, eles chegaram na Alemanha, um amigo do Luiz Felipe, ele arrumou um apartamento para eles morarem. O que o Luiz Felipe falou para mim, graças a Deus que esse amigo me ajudou, porque nós íamos chegar com a mala na mão, eu tinha que me virar ainda para ele, porque ele não tinha conseguido. Esse amigo conseguiu para ele esse apartamento, que ficava na frente do hospital onde o Luiz Felipe iria trabalhar, fazer o doutorado dele. Era um apartamento, eu acho que era uma kitnet, tinha um quarto, uma sala, cozinha e banheiro. Ali começou a confusão. A Tati não queria ficar ali, ela falou, eu não vim do Brasil para ficar nessa porcaria, eu não quero ficar nesse apartamento e assim ficou. O Luiz Felipe falava, Tati, nós não temos dinheiro, Tati, pelo amor de Deus. Ela não sabia para onde estava indo, ele também não sabia. Gente, mas são muito infantis, desculpa falar. É? Eles estão indo para a Alemanha, para outro país, vão ficar três anos, ele não sabe onde vai morar? Não, ele sabia porque ele já tinha pedido para esse amigo que ele arrumou essa casa. Tudo bem, ela não pediu para ver o apartamento, ela não foi escolher também, ninguém foi escolher nada. A Tati nunca tinha saído do Brasil, ela não tinha experiência em viagem nenhuma, ela queria casar e ir para a Alemanha. Nossa, mas uma moça com tanto dinheiro isso, aquilo, nunca tinha ido nem para o Buenos Aires? tanto dinheiro, é outra mentira, viu, Beto? Não tinha tanto dinheiro, não. É uma família de classe média como nós. Tudo bem, como todo mundo é, mas... mas é muito falado, o dinheiro era da Tati. Que dinheiro? Não tinha dinheiro nenhum, eu já te explico. Daí eles foram para esse apartamento e começou o inferno. Não vou ficar aqui porque aqui eu não fico, porque eu não quero ficar. Eles ainda não tinham um ano de namoro de se conhecer. Daí tinha horas, isso que eu digo, a estupidez do Lucilipo era a seguinte, uma voz certa, mais forte, Tati, pelo amor de Deus, é o que nós temos agora. Vamos ficar aqui, porque é na frente do meu coiso, eu não tenho dinheiro, eu estou em bolsa de estudo. Beto, não teve jeito. tanto ela quis que o Lucilipo foi procurar outro apartamento, sendo que não podia um financeiramento. O Lucilipo procurou outro apartamento, dois quartos, sala, vizinho, um apartamento maior. Diz ele que... Diz ele não, o pai dela também viu numa região muito boa, sabe? Numa região de uma classe até mais... Que cidade que é que eles foram? Essen. Ah, tá, não é Berlim, tá bom, Essen. É, Essen. Daí eles pegaram e foram para esse apartamento. Esse apartamento era bom porque tinha mercado perto, tinha drogaria, tinha feira, então, para ela, ficava bem melhor. Sendo que, para o Luiz Felipe e para ela, piorou muito, porque antes ele atravessava a rua e vinha almoçar com ela. Quando eles mudaram para tão longe desse hospital, o Luiz Felipe tinha que pegar um trem, daí ele levava 40 minutos para chegar no hospital. Mas ele nunca reclamou disso, ela estava bem lá no apartamento. E daí ele ia de manhã e só voltava à noite para casa. eu te juro, Beto, eu acho que a Tatiana passou momentos muito difíceis, entende? Uma pessoa que nunca saiu do Brasil, que não dominava a língua, não tinha uma amizade, sozinha num apartamento, ela acostumada em Guaracuava, dona de Guaracuava, como a gente diz, uma pessoa super conhecida, conhecia todo mundo, tinha trabalho dela. então eu acredito que para ela foi muito difícil a adaptação. Mas isso tudo você só descobriu depois da morte da Tatiane? Só depois. Porque quando ela vinha para o Brasil, vocês conversavam, eram só alegres, você não fazia ideia dessa história do apartamento, das brigas. Nada. Você falou uma coisa aí que o Luiz era mais enérgico, uma das coisas que me falam é que o Luiz era mais calado e aí ele era estourado. Ele era assim? Ele era, sabe por quê, Beto? Porque ele, ela tirava... Estou dizendo assim, na vida, não só com ela, estou dizendo na vida. Não, na vida ele não era nada de estourado. Não era nada de estourado. Mas não era como o irmão mais velho, que é comunicativo, que fala, mas era mais na dele. Ele adorava ficar no quarto dele, com a guitarra dele, ele fazia reunião os amigos dele, eles tocavam junto, mas conosco era uma pessoa aberta. Todas as coisas dele eram abertas para a gente. Ele nunca teve roupante, nunca teve uma briga, nunca brigou com ninguém. Nunca, nunca brigou com ninguém. Depois aí aparece. E com a Tatiane, ela estoura, que a senhora estava falando, sabe o que é a Tatiane? O que é? É que aquela, a mesma conversa sempre, ela nunca estava satisfeita com nada. E isso tudo você só ficou sabendo depois? Só. Só depois. Ele nunca contou nada. Inclusive, o problema era que ela nunca estava satisfeita com nada. Daí eles inventavam viagens, que até meu filho mais velho ficava bravo e falava, pô mãe, o Lice Lipe só viaja, 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 e nós que ajudávamos, entende? As viagens. Nós que ajudávamos nas viagens. Não sei se os pais dela também ajudavam, não sei. Mas vinha para nós, é, ai, nós vamos viajar tal dia, mãe, dá para você me mandar tal dia? Meus filhos ficavam um pé da vida, porque daí eles tinham um banco, trocar, não sei o quê. A conta era de vocês. É, mas eu não sei se o pai dela também, não posso afirmar. Não, mas tudo bem, mas por exemplo, você não achava estranho já, você está, eles estavam brincando de estar casados, a senhora mesmo falou aqui que você criou um filho para o mundo. Quando a gente cria filho para o mundo, a responsabilidade é do filho que foi para o mundo. Você não achava estranho, Felipe, você está gastando esse dinheiro, você tem grana, cara, fica quieto aí, põe essa bunda na cadeira e vai trabalhar. Não, e vocês continuavam, por quê? Eu só queria entender mais o comportamento dele com vocês e tudo mais. Não, foi falado para ele, Felipe, mas que tanta viagem vocês fazem, vocês estão mandando dinheiro. Você não tem grana, se você tem grana, viaja o que você quiser, agora se o dinheiro é meu. E ele falava assim, não, mãe, a Tati, ela fica muito sozinha, ela quer viajar, ela quer aproveitar para conhecer os lugares. Eu falei, ah, tá, então vai e viaja. E aí você bancava? Mas é, mas bancava sim, Beto. Não, tudo bem, mas dava uns euros ali, tá. É, dava uns euros. É só para mostrar que realmente, eles tinham já ali, eles foram brincar, não casar. Tem uma coisa aí, tem uma imaturidade, aí muito, eu sempre percebo nessa história uma certa imaturidade, aí é uma visão minha, posso estar completamente errada, mas você me trazendo assim, aquela coisa da imaturidade, da paixão, eles viveram muito na paixão e pouco a prática do casamento, né? É, quando foi a realidade, a coisa foi diferente, né? Então, daí, ela, o Luiz Felipe, então, tinha que trabalhar nesse hospital e ela ficava mais tempo sozinha, né? Então, eu só vim a saber mesmo de tudo depois da morte. mas lá na Alemanha, depois aconteceu, lá na Alemanha, depois que chegaram, o Luiz Felipe me contou, é, contou, a Beto, eu não quero ficar, entende? Ficar falando da data, tirando data, tirando como que ela era, sabe? Não, mas é que assim, mas é que a senhora está me contando algo para dizer que o Luiz Felipe não a matou, não é isso? Então, a gente vai chegar nessa parte, para isso, a senhora precisa me trazer o desenho do personagem aos seus olhos, tanto da Tatiane como do Luiz Felipe. Eles ficam três anos, então, no primeiro ano volta a sua alegria, daí tem o segundo ano que vem primeiro a Tatiane porque a mãe estava doente, você ficou apoiando e tal, aí tem o terceiro ano que eles voltam de vez. Nesse período todo, vocês visitaram eles lá? Não, ninguém foi visitar. Não, porque os pais foram. Os pais dela. É, foi combinado eu, a Tati, o pai, a mãe dela, e a Tati falou, Rita, os meus pais vão para a Alemanha em qualquer momento, só como eu já tinha mencionado para você, eles resolvem as coisas assim, tudo de última hora, mas como eu não tinha compromisso nenhum, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero ir junto com vocês, porque sozinha eu não vou saber chegar na Alemanha. Eu falei, eu quero ir junto, seja o dia e a hora que for. Ficou combinado isso. Fiquei, eles foram sozinhos para a Alemanha, não me convidaram para ir junto com eles. Eu só fiquei sabendo quando a Tati falou, meus pais chegaram, nós estamos viajando para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Eu fiquei super sentida, super sentida. Inclusive, é, fiquei super sentida. Eles voltaram em 2016, para Curitiba. Não, em 2015 é que eles voltaram. Eles ficaram dois anos. Três anos. Eles foram 13, 14... Não, 13 não conta, porque 13 já era virado, né? 14 e 15. Então, ele fica 2014 e 2015. 15 e mais 2016. 2016. Então, eles voltam no final dos 2016, provavelmente. É, no final dos 2016. Você ficou sentida porque os pais dela não contaram para você e você acabou ficando sem. Quando eles voltam, e nesse período, você falava com eles, Mil Maravilhas, as fotos, vocês ainda bancando viagem ou tudo foi melhorando? Não, essa bancar viagem, Beto, não foi, 10 viagens. Você falou, acho que umas duas viagens que eles fizeram. Tá, você deu de presente de casamento. É, nada dele. É você a mãe, mãe a gente perdoa, mais ou menos, porque eu digo que mãe é que faz filho. E pai também, mas é que a mãe é a mãe, né? E aí, chega 2016, eles voltam de vez. Eles voltam de vez. O que o Luiz Felipe fala para você quando chega que você falou, olha, eu fico sem graça, te fala, o que que acontece? ele desabafa com você alguma coisa? Não, mas antes disso, Beto, eu quero te falar uma outra coisa. Que eu fiquei sabendo, né, que eles foram para a viagem, eu fiquei super sentida. Sim, os pais dela. É, eu, em 2017, eles já tinham voltado, né? Em 2017, eu tive um diagnóstico de câncer, não sei. A senhora está bem? Eu também. O meu marido... Mas a senhora está bem? Estou em tratamento, mas estou bem. Tá. Daí eu fiz... O seu marido eu nem tenho perguntado, porque eu sei que o pai do Luiz Felipe morreu, mas ele estava vivo ainda ou não? Não. O Pedro foi o seguinte, eu morava em Campo Grande, nós morávamos em Campo Grande e os três aqui. em 2008, o meu marido foi diagnosticado com câncer, já em estado terminal, já com metástases. O que que meu marido fez? Ele falou, nós vamos vender o que nós temos aqui em Campo Grande e eu quero ficar com os nossos filhos. E foi o que nós fizemos, vendemos o que nós temos em Campo Grande e daí fomos morar nesse apartamento com os três filhos. No começo, meu marido ainda jantava fora, almoçava, nós íamos na casa da minha mãe os domingos, até que ele é hospitalizado e nesse tratamento do meu marido, os meus filhos que atenderam o pai, que levavam na química, que levavam na rádio, quando eles não podiam, eram meus familiares que ajudavam. Ou seja, ele não conheceu o Tatiana Spitz, nada assim. Não, não existiu o Tatiana. Não. Em 2009, o meu marido faleceu. Daí, quando ele faleceu, o meu filho mais velho, o André, tomou posse da família no sentido de ver toda a parte burocrática, de papéis, de inventário e reorganizar a nossa vida financeira, emocional, que não é fácil. daí nós montamos uma empresa, eu e meus filhos. Nós trabalhamos, nós trabalhávamos juntos, era um restaurante, nós trabalhávamos juntos de segunda a segunda. O Luiz também? O Luiz também. Mas cada um tinha a sua função, os seus horários, mas trabalhávamos juntos. nisso, ele não conhecia ainda a Tati, foi antes de 2013. É, porque a Tatiana é de 2013, né? É. E quando a minha filha soube, que a minha filha estava morando fora, quando a minha filha soube do meu marido, ela voltou para onde ela estava e nós ficamos juntos durante um ano até que meu marido morreu. Tá? Então, eles já voltaram para o Brasil, daí eu tenho diagnóstico de câncer, não sei. Daí eu tive que fazer cirurgia, químio e rádio por muito tempo. Motivo pelo qual eu não ia visitar o Luiz Felipe. Eu estava em tratamento. E o Luiz Felipe vinha te visitar? Vinha me visitar. E a Tatiana? A Tatiana vinha me visitar. Pergunte se a família dela alguma vez me passou uma mensagem. Ah, já tem a resposta. Nunca. Inclusive, uma vez que eles estavam, a Tatiana e o Luiz Felipe passaram uma tarde, um dia, comigo aqui em Curitiba, que eu estava doente, chegou uma hora que a Tatiana falou assim, Rita, eu já vou embora porque meus pais estão esperando lá embaixo. Eu moro num apartamento. Eles não subiram? Daí eu falei, Tati, mas pelo amor de Deus, ainda eu abri assim a porta, falei, vamos lá chamar teu pai para vir tomar um lanche aqui conosco. Ela falou assim, não, não, nós estamos com pressa, nós temos que viajar hoje. Ali, Beto, eu já vi que a simpatia não era mútua. Não sei por que motivo, não tinha motivo, mas não era. Foram várias as situações. Eu daí também já desisti. Você questionou o Luiz Felipe disso? Sim. Ele falou assim, ah, mãe, eles são desse jeito mesmo. E o Luiz Felipe ficou super magoado. Ele ficou super magoado. Ele não falou na hora, Tatiana, deixa de ser louca atrás dos teus pais. Não. Não falou. A palavra dela sempre era a palavra dela que não dava para discutir a palavra dela. E daí o Luiz Felipe, ele ainda falou para mim, mãe, eu tenho um arrependimento na vida. Depois que tudo aconteceu, nas nossas conversas. Ele falou, eu devia ter deixado tudo em Guaracuava e ter ficado com você no teu período da doença. Ele falou, isso eu tenho arrependimento no meu coração. Ele vinha, visitava, telefonava, já fazia chamada de vídeo, mas ele ainda não vinha todo dia. Quem me atendia era meu filho mais velho, a minha filha estava indo a vir aí e era minha família. Mas, olha, Beto, eu te digo francamente, foi um período muito difícil, mas eu levei numa boa. Graças a Deus. Imagino, que bom que a senhora está bem, que bom que a senhora tinha os outros filhos. Os seus outros filhos, os irmãos do Luiz, tinham convivência com o Luiz? Tinham, sempre. Mas eles iam para Guaracuava, eles vinham alguma coisa? Não. Não, Beto, sabe por quê, Beto? É isso que as pessoas não entendo. A minha filha, ela casou, ela teve gêmeas, ela estava morando em Naviraí. Naviraí, no Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Do Sul, do Sul, é. O André, inclusive, foi dito, até por você, por outra informação, que o irmão fazia anos que não falava com o Luiz Felipe, que nunca tinha ido visitar o Luiz Felipe em Guaracuava, que ele nunca tinha ido visitar, é verdade, ele tinha casado, estava morando em Campo Grande, Beto. E daí ele vinha de Campo Grande, na cirurgia ele veio para ficar com ele. Porque nesse período você estava com câncer. Estava. Em tratamento. Em tratamento. A vida, Beto, não é Guaracuava, entende? Um lá em Naviraí. Não, e tudo bem, e o Luiz não ia visitar os irmãos em Naviraí, em outra cidade, não se frequentava. Tudo bem, tem irmãos que não se frequentam. Mas não é não se frequentam, Beto. O Felipe estava arrumando emprego. Estava. Mas Natal, vocês se encontravam? Encontramos. Um Natal, que eu falei que nos encontramos. Ah, sim, mas isso é lá atrás. Não, não é lá atrás. Ah, não, isso daí quando eles já estão no Brasil, está certo. Aqui, 2013 nem existe. É, nem existe. 2014 e 2015 eles vinham para fazer as férias. É. E nessas férias tinham os natais também aqui com vocês e o ano novo que eles iam para a Foz, depois e tudo mais. É. Quando ele volta de vez, ele volta em 2016. Isso. E aí você descobre que está com a doença, tem toda essa história e isso daí já é o quê? 2017? Está chegando perto daqui a pouco. Já está chegando perto do dia fatídico. É. E daí, quando eles chegaram, então agora, eu já te contei a família, como que funciona a nossa família. Não dava para ir, Beto, é dinheiro, é trabalho, entende? Lugares longes, sabe? não dava para ir, não era impossível. Mas a gente não tem essa necessidade, entende? Tanto que, quando a minha filha, a minha filha teve gêmeos, ela convidou o Luiz Felipe, que não conhecia a Tati ainda, e o meu filho mais velho para serem padrinhos. Mas, espera, só para eu voltar um pouco. 2011. Sua filha não conhecia a Tatiane ainda? Conhecia. Ah, não, o Luiz Felipe não conhecia a Tatiane. É. Não conhecia. Não, isso é em 2011 que os gêmeos nascem. Nascem. É, foi em 2012 que eles nascem. Tinha entendido que a sua filha não conhecia a Tatiane ainda. Não, foi isso antes. Nem o Luiz conhecia a Tatiane. Não. Eles foram convidados para serem padrinhos dos gêmeos. Nós fomos até Campo Grande. Entende, Beto? Quando dava, a gente estava junto. Mas não é uma coisa que é ah, vamos hoje visitar fulano, vamos hoje. Não dá. Entende? Isso é toda uma questão financeira. Nós estávamos passando por um momento muito difícil. Não dava para estar fazendo visitinha. Tanto que as visitas que eu fiz, eu fui ver a mãe da Tatiane. Ela não veio na minha casa. Eu fui até Guarapuava para conhecer o pai da Tatiane. Ele não veio na minha casa. Sendo que eles estavam quase todos os finais de semana no apartamento da irmã. Então, como eu já te falei, já resumindo, eu vi que não tinha interesse. Tudo bem. Daí eles voltaram da Alemanha. Só alegria, só felicidade, só coisa boa. Só coisa boa. Ficaram morando com os pais dela durante três meses no apartamento dos pais dela. Até que ela achasse um apartamento que ela quisesse. Acharam um apartamento que eles queriam, alugaram um apartamento. Não tinha nada. Esses apartamentos novos são pelados, né? Não tinha nada. Então, tinha que fazer a cozinha, tinha que ver banheiro, móveis, tudo isso. Daí o Luiz Felipe me telefona, me contando o apartamento, tira a fotografia do apartamento, feliz da vida, né? Conversamos. Daí ele falou assim, mãe, agora nós precisamos comprar um carro. E era alugado, né? Esse apartamento. Alugado. Alugado. Daí nós precisamos comprar um carro agora, mãe. Eu falei, tudo bem, Felipe. Ele falou assim, você pode me mandar um tanto do dinheiro que o pai deixou pra mim? Eu falei, posso? Quanto que você quer? Ele falou a quantia. Ele falou, porque esse carro nós vamos comprar. Eu vou dar a metade e a Tatiane a metade do dinheiro. Do bendito cruze. Que tá no nome dela. Tá no nome dela. Por que que está no nome dela? eu perguntei pro Luiz Felipe. Ele falou, mãe, chegou na hora. Primeiro, ele não queria comprar esse carro. Ele falou, Tatiane, é um carro muito caro, nós temos que fazer a cozinha, tem que comprar tudo pra casa, vamos comprar um carro. Porque eles voltam sem trabalho, né? Ele ainda não tinha trabalho. Não, não tinha trabalho. Ela, tudo bem, vai voltar a trabalhar com o pai, mas ele não tinha trabalho. Não. mas eles precisariam de um carro, né? Daí, ele pegou, eu falei assim, mas por que que vocês vão comprar esse carro tão caro? Daí, ele falou assim, mãe, a Tatiane quer, me desculpe, não quero magoar a Tatiane, mas ela falou, eu num carro desses, jamais. Eu sou uma advogada, eu não vou andar num carro popular. O Luiz falou isso pra você. Falou isso pra mim. Daí, a, a, ela falou, eu quero o Cruze e quero o Cruze da minha mãe, porque minha mãe vai vender. Esse carro era da mãe dela. E eu sempre quis esse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro. O Lucilipe pediu dinheiro, deve ter sido o pai dela que deu outra detalhe, não sei, deve ter sido, compraram o bendito Cruze. Na hora de colocar no nome, a Tatiane falou assim, Luiz Felipe, você se importa se eu colocar no meu nome esse carro? Ele falou, por quê, Tati? Ah, porque é meu sonho, sempre foi meu sonho ter um Cruze, eu quero esse carro, era o meu sonho. O Felipe, é da minha mãe esse carro, eu tenho apreço esse carro. O Luiz Felipe falou, por mim, pode pôr no teu nome. Então, é essa história que colocou no nome dela o carro, por isso. E o Luiz Felipe, eu te juro, olha, depois que passam as coisas que a gente vê, como que a gente tem que fazer as coisas de uma outra maneira, mas depois já passou, já foi. O pai dela, numa entrevista, que tem um vídeo também, ele fala abertamente que ele deu esse carro para eles. É mentira. Ele fala que deu uma caminhonete para a Tatiane. Mentira. Ele comprou, bem antes de acontecer, ele comprou uma caminhonete, colocou no nome da Tatiane, porque ele ele tinha o jeito dele de fazer os negócios, ele punha muitas coisas no nome da Tatiane. Então, ele não deu caminhonete nenhuma para a Tatiane e não deu cruz nenhum para a Tatiane. Pode ter dado metade, porque a outra metade quem deu foi você. Não, eu digo assim, a metade do cruz, é? A metade do cruz, ele até pode ter dado metade, que a gente não sabe, mas metade quem deu foi o Luiz, na verdade, porque é um dinheiro da herança também, de você, mas era o dinheiro que lhe cabia. Mas o que eu fico indignada dela é por que mentir, por que não falar, entende, por que falar, eu dei o cruz, eu dei a caminhonete e logo depois que aconteceu tudo, o que falavam do Luiz Felipe, foi a primeira fala, que ele era vagabundo, que ele só dormia e fazia academia. Mentira. Olha, isso eu nunca ouvi, hein? É, foi bem no comecinho. No comecinho? Não, o que eu sempre ouvi, assim, que ele era muito inteligente, é muito inteligente, que sempre trabalhou dentro do trabalho dele, fazia muita academia, isso dá para ver pela foto, e que ele, o que ele não tinha eram amigos, era distante da família, isso eu sempre, tanto que ele vivia dos amigos da Tatiane, vivia na cidade da Tatiane e da família da Tatiane, que perder a Tatiane seria ele perder o convívio social que ele tinha. É isso, mas vagabundo que ele não trabalhava, tanto que tem... Foi bem no comecinho. é porque isso eu sempre soube que assim, ela foi para a Alemanha por ele, não por ela. É, por ele. daí falaram que ele era vagabundo, não trabalhava, não sei o quê. Em um mês que ele estava lá, Beto, ele não era de lá, entende? As raízes dele eram de Curitiba, Campo Grande, onde eles tinham os amigos, é lógico. Tudo bem que em 2013 ele ficou um pouco lá e um pouco cá, mas também foi muito rápido, já vai para a Alemanha. quando eles voltam, quem decide para Guarapuava, é ela ou ele? Ela. E ele também concordou porque eu acho que ali eles teriam o respaldo da família, entende? Ela já tinha o emprego dela ali. E Curitiba é cara. Curitiba é cara. É. É como morar em São Paulo, a capital é cara. E ele sempre foi muito bem tratado pela família da Cate. Ele foi sempre muito bem tratado. Ah, isso a família da Tatiane, em uma das entrevistas que eu fiz, fala que eles não perderam só a Tatiane, perderam o Luiz Manvalha também, porque eles tinham apreço, tanto que estavam todos no aniversário dele naquele dia. É. Então, daí, esse negócio, aquele era vagabundo. Daí, o pai da Tatiane apresentou-lhe esse livro para o diretor da faculdade, porque o Felipe sempre foi grato e eu sempre fui grato. Só que a narrativa do pai do Tatiane é que ele arrumou o emprego. Não, ele não arrumou o emprego. Ela indicou, ninguém vai ficar com uma pessoa também só porque alguém pediu, ele tem que ter qualidade técnica. Ele era pós-doutorado, ele tinha todas as categorias necessárias para ser um professor de faculdade. para ser aprovado nessa faculdade, ele teve que preparar uma aula e apresentar para uma faculdade. Não, ele teve, claro, ele só deu indicação. Só deu indicação, mas muito agradecido nós fomos. Mas não precisa falar que ele arrumou o emprego porque o Felipe era vagabundo, entende? O Luiz Felipe arrumou também para dar aula de inglês numa escola de inglês para poder aumentar o investimento. Temos dinheiro a mais. É. Normal, como todo mundo faz, gente, todo mundo batalha. Todo mundo faz. Isso é digno, isso não é vergonhoso. Pensa na minha alegria. Já chegaram, já tinham apartamento, já tinham um carro, ele já arrumou o emprego, dois empregos, ela estava trabalhando. Olha, pensa numa pessoa feliz e realizada, era eu. depois disso. Você falava com ela de vez em quando? Falava sempre. Não, mas era sempre mensagem, o telefone e ela sempre com a mesma retória. Nossa, estou trabalhando muito, trabalhando muito. Ela ia te visitar também, pelo menos? Fui em algum tratamento com você? Porque nisso você está no teu tratamento de câncer. Não, ela vinha com o Felipe, né? Tá, sozinha, ela nunca ficou pouco com você? Não, nunca ficou, mas ela perguntava como você está, Rita, como você está reagindo, era uma conversa boa, uma conversa bem amiga. É como eu te digo, não ligo essa, sabe, que precisa vir aqui e ficar comigo. Era bem... Mas a gente espera, né, que as pessoas próximas nos acolham. não, eu entendo perfeitamente. Tudo bem, tá. Então, começo de vida, entende que os trabalhos dele nunca me abandonaram, né? A minha filha veio de navirar aí, mas não podia ficar comigo o tratamento inteiro. Então, para mim, isso é super. tudo bem, tá. daí o pai dela apresentou o Luiz Felipe para o diretor da universidade. Apresentou. O Luiz Felipe tinha outros candidatos concorrendo à vaga. O Luiz Felipe fez prova oral, fez prova escrita e passou em primeiro lugar. Começou a dar aula na faculdade, na universidade. Então, ele trabalhava na faculdade, no curso de inglês e na universidade. E a Tatiane? No escritório do compaio. No escritório. Daí, um dia, o Luiz Felipe me telefone e falou assim... Quer dizer, eu acho que a compaio, não sei com quem, ela tinha um escritório lá de advocacia. Antes, ela trabalhava no escritório com os amigos, ela tinha outros sócios que eu fui visitar. Aquela vez, lá atrás, em 2013. Lá atrás. Depois, eles tinham, uma... Eles eram contadores. Eles tinham... Eles eram contadores. Então, eles tinham um prédio. A família inteira trabalhava com contabilidade. E daí, ali tinham os escritórios também. Depois, o pai dela se formou mais tarde como advogado. Não foi já desde o começo, não. E eles tinham um escritório ali. Tá. Daí, o Luiz Felipe estava com esses três empregos e a Tatiane com o emprego dela. Antes dessa universidade, quando ele tinha dois empregos, um dia ele me telefonou e falou, falou, mãe, será que você pode me ajudar financeiramente uns meses até eu poder cobrir todas as minhas despesas? Porque eu estou na faculdade, mas só que a faculdade, ela tinha assim, eram aulas esporádicas, entende? Janelas. Ele não dava o dia inteiro, ele ganhava pouco. Por aula, e ganhava por aula. É. Por aula dada. Por aula dada. Então, um mês ele recebia alguma coisa, no outro mês ele recebia um pouco mais, um pouco menos, era pouco o que ele ganhava. Na aula de inglês, a mesma coisa. Eram aulas específicas, turmas específicas. daí até eu perguntei para ele, falei, mas você não está trabalhando? Ele me explicou como que era o trabalho dele e que ele estava ganhando pouco. E que a Tatiana estava trabalhando, mas ela como advogada, lógico, ela não tinha salário. Também, estava voltando, os dois estavam começando. Estavam voltando. Daí ele falou assim, então a Tatiana, tem meses que ela não recebe nada, porque não fechou, um caso lá, não fechou. Outro mês ela recebe metade de alguma coisa. Só uma coisa, gente, como a foto do Instagram é mentirosa na vida, porque você via as fotos deles, parecia que eles eram dois milionários. Nada, Beto. Mas não parece? Eles se amam muito e totalmente milionários. Você olhando a foto, você fala, essas pessoas não sabem nem que existe boleto. Aquela foto com o cachorro lindo, na Alemanha, os dois super bem vestidos. Eu achei até que eles morassem nessa casa. naquela foto. Eu estou um pouco surpreso com toda essa realidade. Inclusive, agora se falou do cachorro, eu não tinha nem pensado, esse cachorro, eu não sei nem se dizia raça, uma raça... Isso deve ser caríssima. É caríssima. Mais uma vez, perdão, Tatiana, mas ele só teve esse cachorro porque ela queria esse cachorro, ela queria esse cachorro, ela queria esse cachorro, ela queria esse cachorro, que foi uma nota, esse cachorro. E quem pagou? Você? Hã? Quem pagou? Você? Ah, não sei, Beto, você entra as minhas idas de euro, o cachorro estava dentro. Você conheceu esse cachorro, pelo menos? Ele te agradeceu? Conheci, conheci, quando eles vinham para o Brasil, eles sempre traziam o cachorro. O cachorro tinha pedigree, o cachorro tinha coisa de nascimento, tinha tudo. Não, e ficava super bem na foto. É, mas era esse cachorro. E o Felipe gostou, ele amava. Tudo bem, o Felipe queria também no fim, ele aceitou, gente. Aí ele te liga e te pede... Mas era cachorro de milionário, roupa de milionário, de milionário, de GT, né? Não, as fotos, eu estava achando, eu estou pela primeira vez tendo a realização do... Eu não sabia. Eu estou um pouco... E daí, Beto, o que ele fez? Ele pediu para mim, e eu e meu marido, Beto, nós vivemos, não é nem uma qualidade maravilhosa, mas não de nós alimentarmos nossos filhos para serem vagabundos, dando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas o nosso dinheiro era dos nossos filhos. Entende? Se eles precisassem de alguma coisa que a gente pudesse ajudar, eram eles as nossas prioridades. Então, daí... Agora até me perdi um pouco. O que daí você estava me contando é que ele te liga e fala, mãe, me ajuda um pouco financeiramente. É, da mesada. Por causa da mesada, tal que eu até falei, para mim, a foto mostrava uma outra realidade. Mas ele não falava da relação que ele estava tendo com a Tatiane, se ele estava feliz. Mas, mãe, presente, você via se seu filho estava feliz? Se seu filho não estava... Eu achava feliz, Beto. Sempre estavam sorrindo, sempre... Só coisa boa. Só coisa boa. Ele feliz, feliz da vida. Daí ele falou, ele pediu essa... Mas ele falou para mim, mãe, é por um tempo até eu me estabilizar. Ele falou, eu tenho que montar a cozinha, porque a cozinha... Tinha que fazer a cozinha. A Tatiana escolheu o que ela queria. Eles tinham que pagar a televisão e eu acho que eles tinham uma cama. É isso que eles tinham dentro do apartamento. Daí, eu mandei essa mesada, Beto, que dava para pagar o aluguel e ainda sobrava dinheiro. Ele não especificou o quanto ele queria. Eu mandei o quanto eu quis mandar. Eu mandei desse dia em diante até o último dia do acontecimento. Eu mandei mesada durante todos esses anos. Ou seja, mais de um ano. Mais de um ano. E eu com a maior felicidade. Se quer coisa melhor que você puder ajudar um casal que está começando, que está trabalhando... Rita, eu sei que você é mãe, mas eu tenho que falar. Uma coisa é ajudar, outra coisa é financiar. É aquela história que eu falo. Eu vou só dar uma dica para quem está assistindo. Quer casar? Quem quer casar tem que ter possibilidade de manter. Pai e mãe não tem que manter casal, gente. É uma coisa... É muita imaturidade tudo isso. Mas tudo bem que não foi imaturidade. Sei lá, maturidade não matou ninguém. Mas é uma questão assim. você percebe que é... É muito doido, não é? A mãe e o pai ainda... É que eu não quero ser cruel. Me dá uma angústia. Eu estou falando com a mãe. Entendeu? O que é só ajudar. Ele não me pediu dinheiro para o resto da vida. Ele falou, mãe, para eu poder pagar... Eu sei, mas você estava indo ainda. Tudo bem, mas nem vamos entrar nesse ponto que é bobagem. Para mim é... Aí você ajudou. O que você está querendo me dizer é o seguinte, inclusive, que é uma coisa que saiu muitas vezes, que era uma dependência financeira, quase uma dependência financeira dele e da Tatiane. E, ao contrário, não existia. Na verdade, a dependência financeira era dos dois pelos pais. Pelos pais. Mas era ajuda, porque eu via, ele estava se esforçando, ele tinha dois empregos e ela trabalhando. Daí, quando ele consegue esse emprego na faculdade, ele começa a ganhar mais e ele falou para mim, mãe, a cozinha, ela já está montada. Não precisa mais me mandar o dinheiro. Eu falei, não, Felipe. E aquela coisa das escolhas erradas. Ao invés de você escolher um lugar que você pode morar bem, com qualidade e conforto, você prefere comprar um carro caro. É? É uma questão das suas necessidades de escolhas. E aí, eles foram andando. Eles foram continuando a vida e tudo mais. Naquele dia, que a gente já, sei que eu posso já ir chegando mais para o dia lá do aniversário dele, 2018 chega, era aniversário do Luiz, ele tinha viajado. como que estava nesse período antes? Você estava conversando com ele? Como é que eles estavam? Eles mantinham ainda essa vitrine para fora, é isso? Mantinham essa vitrine para fora. Porque a própria... Eu conversei com a família da Tatiane, com a prima da Tatiane, e para ela foi surpreendente o que a Tatiane revelava para as amigas. É. Para a família da Tatiane, ela não revelava que eles estavam ali numa crise. só no final que ela disse, que ela falou para o pai dela que ela queria separar. Não, ela disse, o que eu saiba foi para a irmã dela no dia do aniversário do Luiz, mas não tem nada escrito. Tem, sim. Tem uma mensagem que ela fala que ela vai me separar, tem uma coisa assim. O Luiz, ele não... Ele tinha amigos próximos com quem vocês conversaram, amigos dele, ou para o próprio irmão, ou para você, que ele já tivesse... Porque não estava bom. Pelo que você lê pela Tatiane, você vê que estava um horror aquela relação. Ele, eu nunca consigo saber se ele também já estava conversando com alguém e falando eu não estou aguentando mais. Ele tinha algum amigo próximo só dele que não tivesse ligação nenhuma com a Tatiane? Não. E ele não conversou com ninguém, nem com o irmão, nem com ninguém. Ele tinha amigos, você falou que ele era menino, que ia para as festas, tocava guitarra e tal. Ele tinha amigos de balada, amigos de turma que foram mantidos durante esse período ou o Luiz nunca teve muitas relações próximas? Não, depois que ele... Não, ele tinha uma roda de amigos da faculdade dele, uma meia dúzia de amigos que são amicíssimos até hoje. Estiveram no julgamento, já me levaram lá para Guarapuava para fazer visita, estão o tempo todo me ajudando, passando mensagem, perguntando dele. E para esses amigos ele não falava nada também? Não. Ele não se abriu com ninguém? Não, não se abriu com ninguém. Então, você fala amigos, ele tinha. Amigos que ele deixou em Campo Grande, não tão chegados, amigos de Curitiba, irmãos dele, irmãos dele. Me ajudaram muito, esses meninos, até hoje, me ajudam. Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para um deles e eles me ajudam. Então, ele tinha. Daí falaram, não tinha nenhum amigo em Guarapuava. Lógico que ele não tinha nenhum amigo em Guarapuava. Não era de Guarapuava. Era a roda social dela. Tudo bem, mas ele estava em uma faculdade dando aula, ele estava dando aula de inglês, ele ia para a academia dele. O que eu quero dizer é assim, você também queria umas suas amizades individuais até de acordo com o lugar onde você estava. Mas não é muito próprio. Tudo bem, não é dele. Só para saber assim, ele tinha menos amigos, o que não faz uma pessoa assassina. Eles foram viajar. Eles foram viajar para onde? Já me falaram que teria ido visitar a irmã do Luiz Felipe. Eles foram para onde nessa viagem desses dias anteriores? Nessa última viagem. Antes, eles foram duas vezes para vir aí visitar a irmã. A irmã do Luiz, a sua filha. Inclusive, a Tati e o Luiz Felipe foram convidados para serem, são, eram, não sei, padrinhos do terceiro filho da minha filha. É, o Luiz Felipe ainda é, a Tatiana morreu, então não tem como ser. É, mas eles foram convidados e eles foram os padrinhos, a Tati e o Luiz Felipe. Então, isso mostra uma proximidade grande de irmãos. Mesmo... Lógico. Daí eles foram para essa viagem. Para onde? Bonito? Me falaram também? Não, é para Goiás, para Rio Quinto, uma estação de águas. Ah, para passear? Para passear. Ah, eu tinha entendido que era para... Me falaram, já ouvi várias versões. Eu ouvi versão que eles teriam ido para Bonito, porque a sua filha moraria em Campo Grande. Aí outra, agora você está me falando que ela mora em Naviraí. Tá, tudo bem, estaria ali para o Mato Grosso do Sul, daria para ir de Bonito para lá, mas não foi nada disso. Eles foram para Goiás e ele te contou por que eles escolheram essa viagem? Contou, bem contado. Para variar, foi aquela viagem que a família deles, sempre com muita alegria, tudo, querer proporcionar. Ah, eles foram juntos? Não foram só os dois? Não, foram juntos. daí eles pegaram e falaram assim, ó, vamos para Goiás? E eles combinavam, como eu já te falei, do dia para a noite, ou de dois dias, combinavam assim. Foram quem? Foram o pai da Tatiana e a mãe da Tatiana? Pai, mãe, irmã. A irmã não foi, porque a irmã estava cuidando do cachorro, não é? Não, quem estava cuidando do cachorro era uma prima. Ah, tá, porque uma prima falou que era a irmã. Ela falou, minha prima, posso ter me confundido. Tá. Uma outra, porque é por isso, inclusive, que a chave da Tatiana e não estava com ela naquele dia. Estava com essa prima alimentando o cachorro. Isso. Daí, vamos viajar, vamos para Goiás, vamos, o pai quer ir, o pai quer ir. O Felipe falou, Tatiana, eu não vou para essa viagem, porque eu não tenho dinheiro para bancar um resort. E eu não vou ficar nas costas do meu pai, que é muito desagradável. Porque todas as outras viagens são o pai dela para que patrocinava tudo. Daí ela falou, não, mas eu quero que você vá, você vai, você vai, você vai, não sei o que, foi lá, falou com o pai dela, lógico, o pai dela falou, lógico, que eu bando vocês, vão. E o Felipe morrendo de vergonha. E foi. Ele te contou isso antes de? Não, não, ele me contou só depois, né, de tudo o que aconteceu, né, depois de tudo o que aconteceu. Daí eles foram para essa viagem e foi a segunda lua de mel deles. O Felipe me contando que eles estiveram na maior intimidade todos os dias, que foram super felizes, que o lugar era lindo, que estava tudo maravilhoso. fotografia delas nadando, da mãe da Tati, o Felipe filmando, mergulho. Até uma hora que o pai da Tatiana ainda falou para o Luiz Felipe, Luiz Felipe, larga essa mulherada chata aí com essas fotografias, brincando, né, vem aqui, vamos tomar mais cerveja. E daí eles falam depois do acontecido que o Luiz Felipe já estava muito estranho. Você tem essas fotos, esses vídeos? Tem. Você tem? Tem alguma coisa? Eu tenho. Consegue me mandar para eu pôr aqui? O vídeo do pai dela falando eu não tenho. Eu tenho só fotos. Fotos dele, feliz com ela, nesse local, nessa última viagem. Tem. Se vocês estiverem, me mandam. E daí eles estavam, então, e disse que foi uma lua de mel. O Luiz Felipe ainda falou assim, ele falou, ai mãe, tanta bobagem que falaram, que eu não estava mais com intimidade com a Tatiana, lógico, eles não tiveram intimidade, mostraram coisas de WhatsApp, e um tempo, disse, acho que tinham brigado, todo casal briga. Mas era recente aqueles WhatsApps dela com a amiga. Mas não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Tudo bem, gente, eles podiam estar em crise, e o fato de eles não terem intimidade, como você está falando, achei bonito a forma de você falar, não significa que vai matar ninguém, simplesmente pode ter acabado ou pode ter sido uma transformação de relação e tudo mais. As pessoas ficam muito em cima disso, eu entendo, mas aí eles voltam a ir de Goiás. é, eles voltam, eles voltam de Goiás, e daí, na viagem, dentro do carro, ela me passa a mensagem, falou assim, Rita, você não imagina que viagem maravilhosa, eu quero combinar com você e a tua família toda, que a Mariana traga as crianças, que eles vão adorar, só tem água, tem passeio, tem não sei o quê, ela me mandou essa mensagem. Só tem? Eu posso mostrar? Você consegue me mandar um print? É, eu tenho que aprender como é que manda print, depois eu tenho que te mandar, porque depois que aconteceu, Beto, eu apaguei muita coisa. Nossa! É, eu apaguei muita coisa, eu apaguei, sabe? Eu saí do Facebook, eu fiquei longe da mídia, porque a gente começa a escutar muita coisa que magoa muito e que você sabe que é mentira, sabe? Então, o meu filho falou, não, sai desses negócios aí, leva uma vida diferente. Mas você conseguiu me mandar essa última mensagem? Porque foi a última mensagem dela para você. Foi a última vez que eu falei. Que mostra que ela estava feliz, inclusive, com o seu filho. Muito feliz. Daí, no carro ainda, ela fala, Luiz Felipe, vamos fazer uma festa hoje à noite, que é teu aniversário? Ele falou, mas nem sonhando. Nem sonhando. Eu estou super cansada, nós estamos acabando de voltar de uma viagem, não vou fazer festa nenhuma. Ah, porque você é um estúpido, sempre que eu quero te dar um presente, você não quer, você não sabe, não vou dizer as palavras dela, porque eu não sei, mas era reclamação. Ele falou, tá bom, vamos fazer a festa. Do carro mesmo, eles convidam algumas pessoas, que aquele círculo de amigos dele, que é desse tamanhico aqui, falaram que eram 30 pessoas, eu até duvido que tenham sido 30 pessoas. Que eles tinham só meia dúzia de amigos e os primos. reservaram o bendito local lá. A boate. É. E o Felipe foi, não estou falando o quê, dá licença, Beto, eu vou beber uma água. Por favor, não precisa pedir licença não, vai bebendo. E daí, eles chegaram em Guarapuava por volta das 4h30 da tarde. A festa seria às 8h da noite. Tem filmagem dele chegando com as malas, entrando no apartamento, né? Daí, nesse intervalo, certo? Descansaram, viram cachorros, tomaram banho, sei lá o que fizeram. Daí, o Luiz Felipe falou, Tatiane, isso que eu digo, ele falava assim, é 8h. Porque ela sempre, como a irmã dela dizia, ela se atrasava. Ah, não, isso me falaram que ela se atrasava demais, que ela ficava se arrumando demais. Isso, mas ficava, é, o Luiz Felipe não era que você arrumava. É irritante, uma pessoa, ainda mais, eu, por exemplo, sou muito pontual, se uma pessoa me faz me atrasar porque estava fazendo maquiagem, eu vou ficar muito, eu vou embora, na verdade, eu vou embora. Não era o caso da maquiagem dela, era em todos os outros compromissos. Ela atrasava. Ela atrasava. Tem gente que é atrasada. É, é o jeito dela, não estou criticando nada. Mas quem é muito pontual fica e fica bravo. Eu, bom, eu vou embora, eu não aguento mais, hoje em dia, na minha idade, eu não soube esperar. E o Luiz Felipe, por outro lado, tinha essa qualidade ou defeito de ser pontual, pontual, pontual. Eu acho que é uma qualidade, eu gosto de gente pontual. Então, a Tati esquecia de pagar uma conta, não fechava a porta, não fechava a janela, não estou falando o mal dela, entende? Não, era a característica dela, que inclusive, por ele ser muito diferente, e por ele ser muito diferente, nem diferente, o oposto, isso acaba dando uma hora curto-circuito. Só uma pergunta antes, a gente vai entrar nesse dia. Você sabia que ele chamava ela de bosta albina? Sabia. Mas isso é engraçado, por que você... É, é bem engraçado, porque é tudo mentira. Ah, bom, mas aí, dona Rita, a senhora pode não ter visto, agora muita gente fala. me conta. Não, não é mentira, não é mentira, é colocado num contexto totalmente diferente. Entendi, me conta, qual que é o contexto? Inclusive, eu só estou ouvindo falar com você, Bé, porque eu estou cansada de ouvir as mesmas bobagens, que são três pontos, que definiram, querem definir o caráter do Luiz Felipe. Não tinha família, era afastada a família, não tinha amigos. Ele já ganhou, ele já foi taxado de psicopata por isso. Levianamente, ele já foi chamado de psicopata. o apelido que ele deu para ela, possessivo, agressivo, machista, e o short, que ele rasgou. E o short dela, que ele rasgou, é verdade. Então, esses três pontos resumiram a moral, o caráter, a vida do Luiz Felipe nessas três, eu te digo com certeza, bobagens, porque eu vou te explicar e você vai entender. eles, olha, Beto, eles fuçaram a vida do Luiz Felipe, inclusive o WhatsApp tinha 20 mil páginas que foram fuçadas, não tinha nada, nada que viesse contra o caráter, a moral, a conduta do Luiz Felipe. Nada. O que foi pegar esses três pontos? Da família, eu já expliquei. Sim, dos amigos também, tudo mais e tal. O apelido, a prima dela mesmo, no teu programa, ela fala, a Tati tinha mania de colocar apelido em todo mundo, mas eram apelidos gentis, apelidos boos, não eram apelidos agressivos, idiotas, como esse, não é? Eles tinham essa turminha de amigos deles, eu digo deles porque o Luiz Felipe já estava, mas era muito bacana. Sim, porque é deles, passa a ser deles. eles estavam num churrasco, num churrasco, daí já começa, alegrinho, todo mundo alegre, e começaram com essa brincadeira de colocar apelido em todos que estavam ali, mas eram, todos eram apelidos pesados. Entende? chamavam, tinha um lá que eu acho que era árabe, chamavam, é, judeu, nariz de tucano, não sei o quê, sabe essas coisas, assim, mas era, a intenção era coisa, era um apelido que magoasse, não magoasse, não, apelido que sacaneasse, é um apelido sacaneasse, não magoasse, eu errei a palavra, errei o adeus. B. Albino, você até ficou muito escandalizada, eu lembro da tua feição quando você está conversando com ela. É que eu acho, eu acho horroroso você chamar uma pessoa que você ama de bosta albina, a senhora me desculpa, mas mesmo na piada mais sacana que existe, se meu marido me chamar, se meu marido me chamar, se meu marido me chamar de bosta albina, eu não tenho, encerro, 20 anos excelentes são encerrados, porque é o nível, é uma piada que diz o que o outro sente por você de alguma maneira, ele alguma vez se referiu a ela assim para você, não? Nunca, Beto. Nunca. Deixa eu continuar o que estava falando, então, fizeram um apelido, bebê, churrasco, aquelas coisas de jovem, aquelas coisas de idiota, idiota de jovem. Já nem estão jovens, já estão aí com 30 anos, já são seres humanos formados. É, mas hoje em dia eles demoram. Ah, mas não pode, né, gente, 30 anos já é homem, já é mulher. Casar sabe, então sabe fazer o resto. Daí você fica muito surpreso quando a prima fala, não, mas ele chamava até na frente do meu tio, né, você falou, o quê? Chamava na frente do pai? Então, aí eu quero te explicar, eu não estou falando mal da família, estou falando da dinâmica da família. Sim, entendi, é o comportamento. Eles tinham muito brincadeiras, mas Beto, olha uma coisa, ele não chamava a Tati de Alpina, ele não falava bom dia, bosta Alpina, você vai trabalhar hoje, bosta Alpina, vamos sair hoje. Foi nesse momento do churrasco e da bebida, é isso? Isso, isso aconteceu mais uma vez na casa do pai, de certo que começaram os apelidos, mas isso, Beto, foi uma coisa horrorosa, indecente, sem graça. Mas estava lá dentro daquele momento. É pontual. Entendi, e os shorts? É pontual. Não, mas ele também tinha um apelido, não te contaram? Não, qual que era o dele? Não, era alemão de bosta. Ou seja, bosta está para os dois. É. Está isso, a família não conta, ninguém sabe. Quem deu esse apelido? Foi... A Tati deu para ele. Quando ele falou que ela era B. Alpina, ela respondeu, você é alemão de bosta. Mas não tinha drama nenhum. Não era uma briga, era uma alfinetadinha, era uma alfinetada um no outro. Entendi. Não, não era alfinetada. Não, nesse momento, era uma... Era uma... Nada. Era um jogo. Não tinha alfinetada nenhuma. Foi uma coisa casual no churrasco e que depois, eventualmente, falou mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não sei. Mas ele não referia a ela assim. Nem escrito nos WhatsApps ele referia para ela assim, não? Não. Ele nunca se falou para ela por escrito nos WhatsApps. Nada, a maior mentira, bobagem, você pegava... você me contextualizou a história. E o shorts? O shorts. Ai, Beto, por isso que eu estou aqui. Na última entrevista... Para você saber até, essa entrevista vai ser colocada na íntegra. Ah, por mim, pode colocar mais. Não, mas é na íntegra, para as pessoas poderem ver, para você, eu não vou editar. não tem... Eu nunca edito, você já viu o programa. Eu edito só uma... Quando cai sinal, alguma coisa assim, que é bobagem. O motivo maior de estar aqui foi a última entrevista da prima Bruna que ela deu a você. Primeiro, o assunto mesmo, família, o apelido e o shorts. Beto, eu não sei como uma pessoa pode mentir. Eu acho um desrespeito a você e a teu programa. Quando ela fala do short, isso existe gravado, isso aconteceu na Alemanha. Como assim gravado? Tem um depoimento dessa amiga dela da Alemanha, que no júri ela passa, ela fala tudo e que, inclusive, nesse livro rasgou o short dela. Isso na Alemanha. Não foi no Brasil isso? Não, Beto. Nossa, eu fiquei... Eu fiquei possessa. Que você pergunta para ela do short, ele era muito violento, ele controlava as roupas dela, ele não deixava ela usar nada, ela tinha que esconder o que ela comprava. Beto, só narrativa. Ele não era ciumento com ela nas roupas? Nada, Beto. Nada, ela sempre andava, ela primeiro, porque ela não era escandalosa para se vestir. Sim, não, ela era muito bonita, então ela chamaria atenção de qualquer maneira. Não, ela não era escandalosa. Ela se cuidava e tudo mais. E não era vulgar, não tinha nem o que. Eu até vi fotos de ela com mini saia, com ele do lado, de camiseta regata. Eu vi fotos de ela de biquíni com ele na piscina junto. Eu sempre acho que uma pessoa que é muito ciumenta desse caso, não deixaria ela com aquela saia que eu vi, nem com aquele biquíni na foto. Mas a pessoa pode mudar, pode ter tido aquele rompante. Agora, esse short, então, só essa mulher lá na Alemanha que disse que viu, mas não se prova isso. Não, não viu nada. Foi o seguinte, eu vou te explicar a história. O Luiz Felipe, eles tinham uma festa no laboratório, da turma do laboratório lá na Alemanha. Uma noite, iam se reunir num barzinho. O Felipe comunicou, a Tatiana, ela queria ir, queria ir. Daí ela pegou e se arrumou. Ela colocou um short curto, colocou uma blusa, que ela usava umas blusas coladas, mas não é vulgar nada. Uma blusa. Ela tinha um corpo muito bonito, aparecia todo o contorno dela. Um salto alto muito bonito, cabelo lindo, maravilhoso. O Luiz Felipe, quando viu ela vestida, ele falou, Tati, você vai assim. Ela falou, eu vou, porque é minha roupa. Ele falou, Tati, e isso ele já tinha explicado para ela. Tati, aqui é Alemanha, Tati. as pessoas não se vestem dessa maneira. Você está vestida para estar numa praia. Isso não, você vai se sentir constrangida, Tati. Mude de roupa. Não, não, abrigo, se estupe, seu cavalo, eu vou com a roupa porque eu quero, ppp, ppp, e ele falou para mim, ele falou, sabe o quê? Se dane, você vai ficar constrangida. Quer ir? Vá. Foram para esse barzinho. Ela já se entediou porque na Alemanha não é igual o Brasil, né, Beto? É tudo mais fechado, é mais quieto, pelo menos nessa cidade. Ela não conversava com ninguém porque não falava. Não fala alemão, mas falava inglês. Não, nada de inglês. Ela não falava inglês? Não. Inclusive, antes dela ir, eu falei, Tati, você não vai fazer um curso de inglês? Ela falou, já estudei anos, não aprendi nada. É porque na Alemanha todo mundo fala inglês. É, ela falou, não aprendi, não quero aprender nenhuma língua. Nossa, ela ficou três anos lá, ela sem falar com ninguém, então, porque ela não falava inglês. Falava só com essa amiga dela que era uma baiana. Ela falava português. Daí ficaram nessa festa, daí eu já estava achando muito chata essa festa, porque não é o churrasco, a dança, a música, e daí ela falou assim, ah, Filipe, quero ir embora. Daí ele falou, por quê? Ele falou, ah, já estou cheia, essa gente é muito chata, eu não quero ficar aqui, fico me olhando como se eu fosse um ET, fico olhando minha roupa. O Filipe falou, não te avisei? Tá, vamos embora. Daí vieram o caminho inteiro com tal da churrasco. Ela falou, eu visto do jeito que eu quero, por isso que essa cidade, por isso que eu quero ir embora daqui, é uma gente que é esquisita, uma gente não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Chegou em casa, Beto, ela tirou o short, jogou na cara do Filipe. E falou assim, agora queime essa bosta. Ele falou assim, o quê? Queime essa bosta. Ele falou, não, isso vai me dar muito trabalho. Posso queimar mesmo? Ela falou, eu faço questão que você queime. Ele falou assim, não, me dá muito trabalho, peraí, eu já resolvo. E ele rasgou o chato. E isso você só soube depois de tudo? Tudo conversando com ele. Mas você percebe hoje o quanto que eles eram uma relação ruim entre eles? Lógico, mas eles deviam deixar ser separados porque no começo... Não deviam nem ter casado, não é? Não, casado eles deviam que se amavam, nem podiam ser... Mas não se casa só por amor, não é, Rita? Ainda mais tão rápido. É bom, eu aqui me metendo no como as pessoas têm que casar. É que eu sempre acho que as coisas são tão óbvias. Eu também acho. Eu acho que as coisas são óbvias. É isso que eu digo. Eu, para mim... Ele teria sido muito mais feliz se tivesse sido sozinha para o trabalho. Ela teria sido muito mais feliz uma pena. São aqueles lugares que dá vontade de voltar ao passado, não dá? E falam assim, não, espera aí, vocês não... Chega, vocês vão nem se conhecer. Sai. Deixa embora. Bom, mas daí... Esse foi, então, a história do Shorts. E aí ela conta... Então, o Shorts realmente foi rasgado, mas foi rasgado na Alemanha, não aqui no Brasil. Não. E quem conta isso, inclusive, é essa amiga da Bahia, da Baiana, da Tatiane, e o Luiz Felipe confirma o rasgo do Shorts. Mas dentro de toda essa história, não simplesmente porque eu tenho ciúmes, não vai sair. Tem mais... Tem... É, porque... Com a Duna, porque tem muitas fotos dos dois com roupas muito... que o Shorts seria pouco. Pelo contrário, ele sempre ilugiou a Tatiana, ele é admirável, ele falou para mim, mãe, nunca mais na minha vida eu vou achar uma mulher tão linda, tão maravilhosa como a Tatiana era. A autoestima da Tatiana, era baixíssima. Nossa, pelas fotos não parece. Do Felipe chegar a isso, ele fala no depoimento dele com o Cabrini, ele fala, eu por duas vezes peguei a Tatiana e coloquei na frente do espelho e falei, o que você vê aqui? Ela não se enxergava. Ela estava sempre reclamando que ela era feia, que ela tinha isso, que ela tinha aquilo, sempre reclamando. Bem, o short está explicado. Está explicado. Aí a gente estava falando o seguinte, que ele volta no dia da viagem lá, onde vai tudo acontecer. Aniversário dele, você falou com ele nesse dia? Falei com ele, inclusive falei antes da festa, porque ele falou para mim que eles iriam fazer uma festa. No fim, ela convenceu e eles iam fazer. eu falei, já vou passar o... Mas eu não estou sabendo que ele não queria ir na festa. Não, você só vai mais depois. Nesse dia, você ligou para ele? Liguei para ele. Tem mensagem do irmão dele, tem mensagem da irmã dele. Tá. Os parabéns para ele. Bem, daí o que mais que eu posso te falar? Então, daí você falou, ele falou que ia ter a festa e você falou que ia passar o quê? Não. Você esqueceu. Tudo bem. Aí, você foi dormir nesse dia, imagina, porque tudo acontece de madrugada. É. Como você recebe a notícia? E qual parte você vai receber? Quem te conta o quê pela primeira vez? Eu, quando recebi, eu vi às sete horas da manhã. Porque o dia do aniversário do Luiz Felipe é que dia? 21 de julho. 21 de julho. É. 21 de julho, daqui a pouco. Daqui a pouco, hoje é dia 20, hoje é dia 29 de maio de 2022. Mais dois meses já vai fazer aniversário dessa catombe aí, que foi, inclusive, na sua vida. Então, dia 21 de julho, você falou, filho, parabéns, mais um ano, beijo para você, divirta-se. Vai dormir. Dia 22 de julho chega. O que acontece? De amanhã, eu vi que o meu celular tinha várias chamadas, coisa que não acontece, eu só falo com poucas pessoas, eram muitas chamadas. E daí, da irmã dela, entra em contato, aconteceu uma tragédia. na mesma hora, telefonei para a irmã dela, não atendia. Insisti, insisti, não atendia. Telefonei para a mãe dela, eu tinha o telefone, não atendia. Você não ligou para o Luiz? Liguei para o Luiz Felipe, não atendia. Primeiro você liga para a irmã dela, ela não atende. Aí você liga para o Luiz, não, você liga para a mãe. Para a mãe dela, não atendo. Ligo para o Luiz Felipe, não atendo. Ligo para a Tatiana, não atendo. Eu não sabia nada que tinha acontecido. Porque quem me mandou a primeira mensagem foi a irmã, então eu liguei para a irmã. Sim, 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 entendi. Para a mãe, o Luiz Felipe e para a Tatiana. Tentou falar com o pai também? Ligou também? Não, eu não tinha o número dele. Ah, era da mãe, tá bom. Era da mãe que eu tinha o número. Ninguém me atendia, mas isso passou uma hora, passou, sabe, sei lá, se 40 minutos, não sei, passou muito tempo. Nesse meio tempo, a primeira coisa que eu fiz, levantei, tomei banho e arrumei uma mala para ir para Guarapuava. Porque a minha primeira ideia foi que eles tinham ido comemorar. Então, tiveram um acidente. Tiveram um acidente. Então, eu peguei, primeira coisa, arrumei a minha mala, telefonei para o meu filho, que não estava em casa naquele dia, comuniquei a minha filha, foi aquele pavor, mas eu falei, eu não sei o que aconteceu. Só me disseram que foi uma tragédia. Daí eles, né, começaram a... Eu falei, vamos, André, vamos já, eu quero ir para Guarapuava, já estou com a minha mala para onde? Falei, mãe, peraí, peraí. E daí, lógico, né, Beto, eles são moços, daí começaram já a entrar em contato com a pessoa, outra, ver no Google, ver, sei lá, no Instagram. Vocês ficaram sabendo de tudo pelo que você é na imprensa? Na imprensa. Na imprensa. Ai, que angústia. Daí eu falei, vamos, André, vamos, André. E eles me esconderam. Ou seja, ali você, ah, você ainda não, só os seus filhos estavam sabendo. É. Daí ele falou, mãe, senta aqui, mãe. A coisa não é bem assim. É, que a Tati morreu. Ah, e eu na hora, né, Beto? Daí eu já fui medicada, já enlouqueci. Mas você não sabia ainda que seu filho estava sendo apontado como autor. Não. Eu falei, mas eu vou para, eu quero ver o Luiz Felipe. E eu queria, Beto, de todo o meu coração. Eu falei, mas eu vou no velório da Tati. Como que eu não vou no velório da Tati? Sem saber de nada ainda. Sem saber de nada. E seus filhos falavam o quê? Não, você não pode ir, por quê? Não, daí eles falaram, mãe, não é bem assim a história. Aconteceu que a Tati está morta, o Luiz Felipe está preso. É assim que eu fiquei sabendo. Daí, Beto, começa um novo capítulo na minha vida, né? E daí, logicamente, fui medicada e dormia a manhã inteira. Daí começaram a chegar os amigos na minha casa, os amigos do Luiz Felipe, começaram a chegar os meus irmãos, parentes, e eu fiquei lá no meu quarto em estado de choque. Foi isso que eu fiquei sabendo. Daí, o meu irmão, um dos meus irmãos, ele foi até São Miguel do Oeste, São Miguel do Oeste, né? Ah, onde ele foi preso. É, onde ele foi preso. o meu irmão saiu de Curitiba e foi para lá para saber o que tinha acontecido, como estava o Luiz Felipe, para dar atendimento de roupa, comida, essas coisas, o meu irmão foi para lá. Daí que foram aparecendo o que tinha realmente acontecido, né, Beto? Eu não sabia de nada e foi, imagine. Nossa! Quando você viu as imagens pela primeira vez do elevador e todas aquelas imagens, como foi para você? Olha, Beto, foi um choque, uma coisa assim tão horrorosa, é um pesadelo. Você vê o seu filho fazendo aquilo, porque é independente se eles estavam, mas é o seu filho, aquelas cenas são muito, eu não ponho, porque eu acho desnecessário, as pessoas já querem ver, já viram tanto, vão lá no Google e vão ver, eu não vou pôr, mas são cenas muito fortes. Nossa, Beto, é inerreputável, é horrível, é um monstro. E ele está muito grande, então você vê uma coisa mesmo assim. Monstruosa, coisa horrorosa. E é, eu teria, Beto, como mencionar para você, mas não vou mencionar, é o andamento até chegar naquele ponto. Não, você pode mencionar tudo, Rita. Eu não vou mencionar, sabe por quê, Beto? Por quê? Não se justifica o injustificado. O Luiz Felipe foi um monstro naquele momento. Poderia te mostrar os caminhos que levaram a, mas nada justifica. Eu entrevistei, inclusive, o advogado do Luiz Felipe, ele explica que ele pode ter sido levado àquele ponto, e eu entendo que tem pessoas às vezes que nos levam a gente mesmo conhecer o pior da gente. Então, naquele momento, Beto, eu fui a primeira a falar que seja preso e que pague pelo que fez. Isso, para mim, Beto, me daria com isso perfeitamente. Perfeitamente que eu digo. Você não o abandonaria, você seria a mãe. Mas a mãe que faz, inclusive, o filho ter a responsabilidade. Lógico. Tá bom. Então, aquelas imagens eu consegui ver e já vi, Beto, mais de 300 vezes. Você tentou falar de novo com a família da Tatiana? Você tentou ir ao velório? Realmente, aí você fala... Eu fui proibida pela minha família porque eles falavam que acham o quê? Que eles vão querer ver a tua cara lá? Não, tudo bem, mas aí você mandou alguma mensagem, mandou flores, mandou alguma coisa, nada. Você tentou falar aquela vez, e não se falaram mais? Não se falaram mais. Quando você vai falar com o Luiz Felipe? Eu falo com ele... No começo, eu falava, eu ia visitá-lo de 15 minutos. Primeira vez que você viu ele, que você chegou. Como foi esse momento? Porque até então você já estava tendo uma outra visão ou você ainda estava com aquela visão ou você queria ouvir dele. Como foi o primeiro momento que você olha para ele e fala, o que você fez, Luiz? Eu demorei um mês para conseguir. Porque tem um tempo que você não pode... Não, não era por causa do tempo. É por você mesmo. Teve o tempo, teve o tempo que eles não podem ter comunicação. 15 dias, uma coisa assim. É, acho que é mais um pouco. É um pouco mais, é. Daí, eu depois disso, eu não tinha condições de ir, de encarar tudo aquilo. Ele te ligava ou não? Não, não podia? Não podia. Nem ligar podia? Não. O meu filho mais velho foi e fez a primeira visita onde o Felipe contou tudo para ele o que havia acontecido. Daí, quando eu fui visitá-lo, foi o que eu fiz. Abracei meu filho, choramos, eu falei, o que aconteceu? Daí, ele me contou, foi me contando as coisas. e, inclusive, ele pede perdão para a família dela, pede perdão para mim também. E olha, Beto, eu não sei se você sabe isso, que eu fiquei sabendo há muito tempo depois, porque não me contaram, quando o Luiz Felipe viu as imagens do elevador já na cadeia, ele tentou suicídio. porque ele falou, eu não fiz isso. Não é possível que eu tenha feito isso. E eu também não fiz isso. Eu nunca soube disso. Por quê? Daí falaram sabe o quê, Beto? Ah, fazendo ceninha, depois que fez toda a barbaridade, fazendo ceninha. ele tentou, porque ele não se conformou do que ele viu. E até hoje ele fala, ele falou em depoimento, falou no júri. Só o fato das fotos do andar do elevador, eu já teria vergonha o resto da minha vida. Daí que entra aquela coisa, ah, é, ele teve um surto, ele teve um, uma coisa de memória, nossa, que engraçado, né? Na hora de bater, ele não estava com surto, a hora que ele entra no elevador, dentro de casa, também passou tudo isso. ele fez, fizeram análise mental dele, teve uma perícia, o que que fala? Não, Beto, isso eu vou deixar até mais para o final, porque eu quero entrar nesse ponto, porque foi uma pergunta que você fez para o delegado. Você viu minha outra vida também, tá? É. Então, agora, Beto, eu quero entrar no que eu acho primordial, que logicamente o doutor Daledoni já deve ter... Mas você não me contou ainda, eu quero saber, quando você viu e você acreditou no seu filho, por quê? O que que ele te fala? Não fizado, não matei? É. E eu acredito no meu filho. E aí você tem o que você... Você vai me entrar nas provas e tudo mais que você quer apontar, mas eu quero saber, você visita sempre ele hoje? Sim, são todos. Vai fazer seis anos já. Sim. Nas primeiras... Nas primeiras vezes, no primeiro ano, eu ia de 15 em 15 dias. Depois eu comecei a ir uma vez por mês. E lá, eles sempre mudam lá no... na penitenciária, eles mudam o cronograma deles conforme... Tem dia de visita certo, tem hora, às vezes, você pode levar um tipo de alimento. Então, é sempre tantos anos, tanta coisa mudou. Eu sempre fui de 15 em 15 dias, depois eu ia toda semana, depois eu passei de mês em mês, mas isso em função... Desses dias que vão alternando. Os irmãos do Luiz também o visitam? Visita. a irmã, o irmão e tudo. Você, como foi essa entrada da vida uma penitenciária para você? Ai, Beto, olha, você, apesar de fazer esses programas há tanto tempo, de escutar tanta barbaridade na vida, é só quem passa por isso que já todo mundo já ficou... Eu imagino só, porque eu não consigo ter essa visão. Por isso que eu queria que você me conheça. Quando você entrou pela primeira... Porque, assim, você não é mãe de ladrãozinho desde a vida inteira. O teu filho era um doutor, é um pós-doutor, é um homem formado que... Não é possível, você nunca imaginou que ia ter... Como foi para você quando você entra nesse universo? Para você, eu queria saber... Você. Eu. Eu demorei, acho que um ou dois meses para conseguir. Eu só fui medicada para lá, né? Porque eu não sabia o que eu ia encontrar e eu sou uma pessoa, assim, que o diferente me assusta muito, sabe? Principalmente polícia, essas coisas, assim, me... Sabe? Me constrange muito. Mas meus filhos que já tinham ido e falaram, mãe, vai tranquila, porque assim, 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 sabe o que acontece. Nessas vezes, podiam entrar duas visitas. Então, eu fui acompanhada do meu filho, mais velho. Agora já não pode mais, só pode uma pessoa. Então, eu fui com ele. Eu fui com ele, eu fui com a minha filha. Agora eu não lembro, acho que eu fui com a minha filha. Você foi acompanhada. É, eu fui acompanhada. Eu acho até que de repente você foi com a sua filha, porque você tem que entrar naquela coisa antes de... Revista e tal, sua filha estaria com você. É. Teve aquela revista, que horror. Era aquela revista íntima. É uma coisa assim... É possível se acostumar com isso? Você já se acostumou? Não, não, não. Porque agora, graças a Deus, eles têm um aparelho como se fosse de aeroporto, raio-x, que agora você entra, ali tem toda uma especificação de roupa, sapato, não pode brinco, não pode não sei o quê, não pode eu estou sutiã, não pode uma porção de coisa. Mas é uma máquina que você fica posicionada e sai um raio-x, deu como se fosse de... Ou seja, aquele que você fica assim, não é? Isso. Sim, e ele roda. É, não, esse é comprido, assim. Ah, não roda, tá. Tem aquele do aeroporto que roda, fica fazendo umas coisas assim. Não, é comprido. Graças a Deus. Eu passei por essa revista íntima, eu acho que durante um ano, um ano e pouco, e daí já veio essa máquina. Que bom. É. Daí, lugar, assim, aquela primeira batida daqueles portões, sabe, que não fica na cabeça da gente, sabe, quando abre o portão, aquele barulho de portão, aquele barulho de portão, sabe? Daí você vê teu filho com a cabeça raspada, com o uniforme. Ai, Beto, é indescritível, né? É uma dor. Como ele está hoje em dia? Está super bem, Beto. Eu te digo super bem, sabe por quê? Até me espantei aqui. Eu te digo super bem, sabe por quê, Beto? É que o ser humano, ele tem uma grande qualidade que é adaptação, né? O lugar que ele está é um lugar muito bom, assim, no sentido diferente de todos esses outros lugares. Ele está trabalhando, ele é muito respeitado lá dentro por todas as pessoas, e ele não está junto com um outro pessoal, ele está num lugar separado. E ele, Beto, ele sempre falou para mim, entende? Ele falou, mãe, aconteça, porque eu me desespero. Eu falei, Felipe, mais um ano, não saiu nada, não deu nada dos advogados. O que que... Ele falou, mãe, nem que eu fique nove anos aqui, doze anos aqui, eu não quero ficar. Mas eu tenho uma coisa, a minha consciência é limpa. Eu não matei a Tatiana. Então, se eu tenho que pagar, e se existe esse erro todo da investigação, se houver uma porção de coisas absurdas que houveram, o que que eu posso? Eu falei, Felipe, você não quer sair daqui? Ele falou, lógico, eu quero, mãe, é o que eu mais quero, mas se entende que eu não posso sair daqui? Então, ele tem momentos, ele está bem psicologicamente. Ele foi atendido, nós contratamos um psiquiatra no começo, quando ele tentou, né, um psiquiatra, que ele fez atendimento para ele, ele começou a tomar uns remédios lá, agora ele já não toma remédio nenhum, sabe? E eu falei, ele fala, mãe, eu não posso sair. Então, a visita é horrorosa, é maravilhosa e horrorosa, entende? Porque agora nós temos, antes, na pandemia, não pôde visitar, depois tinha um período que só podia ficar duas horas, então eu ia de Curitiba para Guarapuava, ficava só duas horas com ele, tinha que voltar, agora já voltou, eu posso entrar às nove da manhã até às três horas da tarde, são seis horas que eu posso ficar com ele. Eu levo um certo alimento, que é por eles indicado, nós ficamos sentados numa cadeira lá conversando, e olha, Beto, eu não vejo, eu fico seis horas com ele conversando, eu não vejo essas seis horas passar. É tanto assunto, é tanta conversa que a gente tem, e ele, daí tem, olha, em seis anos, só duas vezes o Luiz Felipe estava amuado. E eu perguntei para ele, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a mãe tem dias. Que são dias. É uma coisa que é interessante que, assim, se ele fosse tão afastado da família, a família não ficaria próximo a ele na prisão, né? Nossa. não tem essa realidade que é mais forte. É um adendo, uma bobagem, mas quando eu vou, a minha filha, mãe, o que você vai levar? Então, faça tal coisa, mãe. Não, compra aquela coisa, sabe? Até os chocolates que eu mando para ele, que ele pode comer chocolate, não é porque para se fazer, eu mando o melhor que existe, entende, Beto? eu mando o melhor para ele. A gente manda o melhor, faz o melhor para ele. Ele recebe muita carta de fãs? Porque existem. Não, ele recebeu uma carta de uma moça, mas nem sabe quem é. Ele tem alguma namorada? Não, não tem. Não. Ele não se relaciona. Ele se arrepende do quê? De ter conhecido a Tatiane, de ter feito a festa, ele se arrepende, se tem do quê? Ele se arrepende. O que ele falou para mim é de não ter ficado mais tempo comigo, de dar tanta atenção para as prioridades da Tatiane. E, segundo, ele falou por que eu não me separei. O que você acha que aconteceu? Eu acho que o que eu vou te contar que, entende, que eu acho que aconteceu. Ele não matou a Tatiane. infelizmente, o caso da Tatiane foi um suicídio. Um suicídio ou um acidente? Eu já te conto. Então, me conta. Eu já te conto. É um acidente, Beto, mas eu já te conto. Por quê, Beto? Porque mesmo eu com pouco conhecimento, que eu já assisti aquele julgamento do Lucifer mais de mil vezes... Estava no julgamento? Estava. A minha filha estava. O meu filho estava. O meu irmão também estava. Como foi encontrar a família da Tatiane ali? Vocês se cumprimentaram, se olharam? Nada. Não, eles ficaram de um lado, nós ficamos de outro. Porque ali são duas famílias que estão destruídas igualmente. Lógico. Inclusive, a mãe dela não foi no primeiro dia, o pai dela não foi nem um dia, e a mãe dela foi no segundo dia, justo quando estavam mostrando as imagens do INL, aquela coisa horrorosa, e eu vi que ela começou a chorar e eles tiraram ela de dentro do... Vocês nunca mais falaram. Você tem vontade de falar com a família da Tatiane? Com a mãe, pelo menos? Não, não tem. O tempo já apagou, não é? É. Não, e depois, como eu falei desde o princípio, a simpatia não foi mútua, entende, Beto? Entendi. Eu já via que a simpatia não foi mútua, não é? Agora, eu quero saber, não foi feita uma perícia de psiquiatria forense no Luiz para saber se ele estava em surto? Não, não foi feita. Você, inclusive, perguntou para o delegado, ele falou que achava que não havia necessidade. A defesa pediu que houvesse um psiquiatra e um psicólogo para ver, para fazer essa análise, foi indeferido pelo Ministério Público, não deixaram, tanto que, é isso que eu digo da parte técnica, eu pouco posso falar, mas foram tantos impedimentos do Ministério Público, entende? Eles pediram todo o relatório, como que foi feito o exame, que horas que foi feito, os documentos, não aparecia, uma porção de pedidos que eles fizeram, qual era o plantão, quem que chamou o SAMU, quem que, nada, não aparecia nada, tudo era indeferido, tudo era indeferido, tanto que aparece aquela imagem que você já mostrou, daquele homem que está no elevador e que fala da, né, que, daquela leitura labial e que fala, né, que ele viu ela se jogando, ou coisa que pareça e não foi, o juiz não permitiu, foi indeferido e o juiz não permitiu que passasse, então, tudo que podia mostrar alguma coisa a favor do ministro livre era indeferido, esses advogados lutaram bastante para conseguir o que eles conseguiram, então, não foi feito, não foi feito, Bé. Dona Rita, a senhora está, qual é o seu maior desejo hoje com relação a esse caso? Que o seu filho saia da cadeia ou que ele seja inocentado ou os dois? Os dois. Para mim, o mais importante é ele sair. Para ele, o mais importante é provar a inocência dele. Entendi. Para ele, o mais importante é mostrar a inocência dele. Beto, e eu não te falei de uma outra coisa que eu acho bem importante, que também me machucou bastante. O quê? É que foi aventado o aborto da Tati, não é? Você sabe disso? Não. Nossa, quanta coisa que eu não estava sabendo. O que ia contar? Eu não sabia do suicídio do Luiz, nem vou te perguntar como que ele tentou, porque eu acho que isso é desnecessário. Agora, aborto, como assim, aborto? Ela estaria grávida? O Felipe me telefonou um dia e falou, mãe, eu estou indo com a Tatiane para Curitiba. Isso um pouco antes. Eu estou indo com a Tatiane para Curitiba porque ela está com muita dor e sangramento. Mas ela já tinha um histórico de ovário policístico. Isso é uma coisa que diz que a mulher sofre muito com isso, que dá muitas dores. Daí o Felipe falou, faz um almoço, mãe, nós vamos almoçar com você e daí nós vamos no médico. Eu falei, eu tenho uma ginecologista muito boa. Ele falou, não, a Tati já tem o médico da irmã dela. Eu falei, então, tá bom. Esperei os dois, ela não estava acabada, estava com muita dor, estava pálida, estava com ensandramento, almoçou em casa. Eles me convidaram para... porque eu nunca me meto, sabe, se me convida, eu vou, também se não convida, eu fico quieta no meu canto. Eles me convidaram, falei, mãe, vamos junto. A Tatiana falou, vamos, Rita, junto? Eu falei, vamos. Fomos nós três para o médico, ela já tinha marcado horário com precedência, foram para o médico. Daí, chegando no médico, quando foi a vez da Tatiana, o Felipe foi entrar junto com ela. Ela falou, não, Felipe, eu não quero que você entre. Daí, eu falei, quer que eu entre, Tati? Ela falou, Dona Rita, deixa eu, eu vou sozinha. Tá bom, fez a consulta, saiu da consulta chorando. Abraçou o Luiz Felipe, chorou, chorou, me abraçou e falou no meu ouvido. Foi um aborto. Eu falei, ai, Tati, que judiação, né? Acariciei, ela, tudo. O Felipe conversaram, choraram os dois. Daí, ela pegou e falou que o médico falou que ela teria, ele tinha feito o exame ginecológico e falou que estava tudo limpo. Que era uma, assim, foi uma coisinha muito no começo, sabe? Foi uma coisinha muito no começo. Que o útero estava limpo, mas que ele achava prudente ela fazer uma ultrassonografia, para ver se não haveria necessidade de fazer uma puretagem. Isso é ela nos contando tudo. Tá bom. Eu falei assim, então eu tenho o meu laboratório que eu faço as coisas, dei o endereço para ela, ela na hora já marcou um horário de emergência para ir nesse laboratório fazer o sonografia. paramos na farmácia, compramos os remédios dela para dor, para sangramento, daí eles me deixaram em casa. Eu falei, Tati, mas eu não, se quer que eu te acompanhe no exame? Ela falou, não, eu vou agora para a casa da minha irmã. Isso, vamos dizer, eram umas quatro horas e o exame ia ser às seis horas. Eu vou para a casa da minha irmã, da casa da minha irmã eu venho fazer o exame, que eu acho que o exame era mais seis e pouco, e de lá nós já vamos para a Guaracuá. Eu falei, você quer que eu pegue o resultado? Não, pode deixar que minha irmã pegue. Foi essa a conversa. Daí eu falei para os advogados toda essa conversa. Isso é quanto tempo antes da morte? Ah, Beto, acho que nem um mês. Então, se foi um aborto, eles estavam tendo intimidade, vamos chamar assim. Daí, mas eu fiquei super chateada, abalada, telefonei para ela no dia seguinte, como que ela estava se sentindo, ela estava bem chorosa, falou, ai, é uma coisa tão estranha, a gente não tem, mas ao mesmo tempo já tinha, é uma dor muito grande, falei, Tati, toda mulher passa por ir, aquelas conversas, tentando ajudá-la. Daí, quando foi no julgamento, foi negado o aborto dela, que ela estava grávida. Daí, Beto, só existem duas possibilidades. Ou a Tatiana mentiu para mim por isso ali, coisa que não pode ser. O médico nega? O médico que era da família dela faz uma declaração negando que ela esteve grávida. Então, pode ser também que a Tatiana tenha mentido para vocês. Mas como que uma pessoa está mentindo se está com sangramento, se está com dor, se vai tomar remédio? Ela podia estar com outra coisa, não? Então, isso ficou no ar, eu fiquei como mentirosa, e isso me doeu muito. Porque, olha, Beto, se é uma coisa que oprimo é pela verdade. Não tinha por que esconder isso de ninguém, estava o Luiz Felipe junto, então, isso foi uma coisa que me machucou muito. Sabe? Daí, a outra coisa, Beto, eu não sei se você quer passar o vídeo, aquele vídeo que passa na delegacia, fala que o pai dela dar depoimento que ela não tinha depressão, que o delegado ou o médico fala que não tinha depressão. Porque você acha que ela tinha depressão? Eu sei dos WhatsApps, que tem os WhatsApps que ela fala, mas ali a gente pode ler de outra maneira. Pode ser, vou me matar se você não me mandar, pode ser só uma forma de falar. Não, inclusive, Beto, você falou isso na entrevista com a prima dela, que isso é uma maneira, quem nunca falou, né? Quem nunca falou? Beto, ninguém, todo mundo fala, eu já falei, você já falou, fala assim, ai, que vontade de morrer, que vontade de sumir, que vontade de explodir, ou então, para você, você fala, que vontade de morrer, para o outro, se alguma pessoa te faz alguma coisa, você fala, ai, vontade de te matar, vontade de te socar, se podia te matar. Beto, ela nunca falou, que vontade de morrer, ela sempre falou, eu quero me matar, é bem diferente, Beto. Eu vou reler esse WhatsApp dela, mas eu ainda, eu vi, eu li todas as conversas, que ela fala com o pai, não é isso? Então, com 16 anos, Aquele WhatsApp? É. Mas já tinha WhatsApp com ela com 16 anos, gente? Quanto tempo? Não, é que ela chega na Alemanha, e daí ela passa esse WhatsApp para o pai dela, e fala para o pai dela, e ainda tem outra coisa, ela fala para o pai dela que ela está tão ruim quanto quando ela quis se matar com 16 anos. E tem uma outra coisa, Beto, que também nunca ninguém falou, é a Tatiane lá na Alemanha, um dia o Lucilipe precisou ir numa reunião à noite, e daí aquela confusão, ciúme, ciúme, daí nesse episódio ele foi para o escritório, foi lá para a reunião, a Tatiane no meio da reunião manda um WhatsApp para ele, ela se automutilou, ela tinha a unha bem comprida, ela arranhou todo o antebraço dela, todo, quingava sangue, e ela escreveu embaixo, olha o que você fez comigo, para o Lucilipe, ela manda essa foto, tem essa foto? Beto, não tem porque ele apagou. Ele, o Lucilipe, apagou? Apagou. Eu falei, por que Lucilipe que você apagou? Ele falou, mãe, eu morri de pena da Tati, eu jamais ia expor a Tati num ridículo desse, daí ele foi para casa correndo, e daí eu falei, você ficou louca da vida, não mãe, pelo contrário, eu morri de pena da Tatiane, e daí falei para ela, o que você está fazendo, Tatiane? Ela falou, eu estou em depressão, eu quase me matei quando eu tinha 16 anos, isso ele não sabia, nós nunca ficamos sabendo disso, ela teve um problema grande com 16 anos, mas até hoje a família não falou, a gente não sabe o que aconteceu. Daí o que o Luiz Felipe fez? Ele falou, Tatiane, você está com depressão, aqui na Alemanha não dá para tratar depressão, Tatiane. Vamos fazer o seguinte, você está mal aqui, você não se acostumou, você vai para Guarapuá, você fica o tempo que você quiser, e você volta a hora que você quiser. Ela não aceitou também isso. ele queria que ela viesse para o Brasil e ficasse no Brasil, e voltasse, ela não aceitou, não quis fazer. E daí, Beto, me diga uma coisa, uma filha pedindo socorro, falando o que está acontecendo, o que a família fez? Nada. Eu, se fosse mãe dela, eu teria mandado uma passagem, na hora, para a menina voltar, já sabendo que ela tinha um histórico, nós não sabíamos disso. Só eles sabem o que aconteceu, só eles sabem porque ela terminou o noivado dela. Nós não sabemos da vida dela antes, desse período. O noivado anterior, a filha Luiz Felipe, ela terminou de maneira meio drástica, é isso? Não, ela teve um noivo antes, Luiz Felipe, que terminou, mas a gente não sabe a história. Entendi. a gente não sabe a história do que foi feito. Então, no julgamento, o último advogado lá, ele é aos berros, e ele fala, quem ama, cuida. Por que não colocou uma rede de proteção na varanda? Eu falei, se a gente soubesse, lógico que teria colocado uma rede de proteção, mas no apartamento dos pais delas não tinha rede de proteção. Mas quem quer, corta. É. Então, o que o Luiz Felipe fez todo esse tempo? Ele fez o que ele pôde, ele pediu para ela vir para o Brasil, ele pediu, ah, Beto, não adianta, tenho o que falar, do tal do remédio, tenho o que falar bem rápido, do tal do remédio. A Tati foi fazer uma consulta com esse médico. Eu sei, eu vi. É, foi fazer esse remédio. A prima dela falou que não era remédio de depressão, né? E a Tati realmente foi fazer essa consulta porque ela estava com dor mesmo na cervical. O remédio chama-se velígia. E o que que diz esse remédio? Velígia é um medicamento antidepressivo que age no sistema nervoso central proporcionando a melhora de sintomas depressivos em pacientes com transtorno depressivo maior. Usado também em estados de dor crônica associadas a dor lombar crônica. Transtornos de ansiedade generalizado. Esse médico chama o Luiz Felipe e fala Luiz Felipe, a Tatiana está com depressão. Eu dei um remédio para ela que é antidepressivo e é também para a dor dela e ela não pode beber bebida alcoólica. o que que o Luiz Felipe fez? Chegou em casa conversou com a Tatiana e falou amanhã no almoço dos teus pais você vai contar para eles toda essa situação porque eu não vou carregar isso sozinho nas minhas costas. Chegou no almoço a Tatiana contou que estava tomando remédio que o médico tinha falado o que que a família fez? Brincadeira. outra vez está com depressão outra vez mas mais uma vez mas que bobagem imagine você é linda você não tem depressão fizeram a maior chacota dela ela voltou chorando para casa e daí o Luiz Felipe falou você tem que procurar um psiquiatra Tatiana depressão não se cura nada daí ela diz ela até hoje não se sabe se é verdade ou não e o Luiz Felipe falou se você não quiser um psiquiatra aqui em Guaracuava não se sentia à vontade você vai para Curitiba para onde você quiser você faz por vídeo diz ela que foi até hoje ninguém sabe o Felipe não sabe se ela foi e ela falou já fui no psiquiatra me deu um monte de remédio não vou tomar não vou voltar porque eu não sou louca se as pessoas se medicassem na hora certa Rita eu só tenho a te agradecer muito obrigado eu sei que você estava completamente avessa a querer falar mas eu acho que é importante para você inclusive ajudar as pessoas a conhecerem o Luiz Felipe pelos olhos da mãe e muito obrigado por você ter escolhido falar comigo fico lisonjeado quando alguém quer falar comigo sempre só posso agradecer muito obrigado obrigada a você Beto te acolhe meu coração e tenho certeza que que essa nossa conversa vai ser frutífera de alguma maneira muito obrigado obrigado tá bom